Olá, de volta ao plenário da Assembleia, agora com o início dos trabalhos, a reunião especial que vai discutir o traçado e os impactos do Rodoanel para a região metropolitana de Belo Horizonte. Quem conduz os trabalhos é o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, do PV. Vamos acompanhar. Alexandre Calil, excelentíssimo prefeito de Betim, Vitório Medioli, prefeita de Contagem, Marília Campos, prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, também conosco, secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato, que irá nos falar pelo Zoom, o subsecretário de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Breno Longobuco, e o subsecretário de Mobilidade, também da Secretaria de Infraestrutura, Gabriel Fajardo. Agradeço também a presença do primeiro vice-presidente desta casa, amigo, deputado Antônio Carlos Arantes, saudar a deputada Beatriz Serqueira, também nos honra aqui com a sua presença, deputado Gil Pereira, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Valadares, deputado professor Wendel Mesquita. Quero saudar também o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Carlos Eduardo Leite, representando o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Pereira. Saudar o prefeito de Igarapé, Arnaldo de Oliveira, prefeito de Joatuba, Antônio Adonis. E também o prefeito de Riacima, Felipe Gonçalves. Saudar também o deputado Sávio Souza Cruz, que também nos honra aqui com a presença. Comunico que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia na internet. As cidadãs e aos cidadãos que nos acompanham à distância, informamos que poderão encaminhar seus comentários e sugestões via formulário online do Participe Agora. Para isso, basta acessar o link específico no portal da Assembleia ou adicionar o QR Code disponível no canto inferior da tela aqui da TV Assembleia. Vamos passar a primeira palavra ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Por favor, secretário. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os senhores prefeitos que compõem essa mesa. Eu, primeiramente, gostaria de me desculpar por não estar presente nessa tão importante reunião. Eu tive que me submeter a uma cirurgia em função de um problema oncológico e, atualmente, eu estou fazendo esse tratamento oncológico até o início de dezembro aqui na cidade de São Paulo. Os meus atendimentos têm sido remotos e, portanto, peço desculpas, mas agradeço, senhor presidente, por facultar a minha participação online. Eu reservei aqui uma breve apresentação para que possamos mostrar o andamento dos trabalhos relativos ao Rodoanel e, ato contínuo, me colocar 100% à disposição do senhor e dos senhores prefeitos para que possamos ouvi-los e entender as demandas das prefeituras. Posso iniciar a apresentação? Sim, por favor, secretário. Pois não. Eu vou, como eu não consigo ver qual slide está sendo apresentado para todos, eu vou me referir ao slide 1, 2, 3 e aí pediria aí a assessoria da casa que me ajudasse. Pois não? Vamos dar início, então, no slide 2. Esse é o cronograma geral do projeto. O projeto teve início em dezembro de 2019, com a assinatura do termo de cooperação com o Movimento Brasil Competitivo e os trabalhos se iniciam, então, de fato, em fevereiro de 2020. No que consistem esses trabalhos, consistem nos trabalhos de engenharia, levantamentos topográficos, todos os levantamentos técnicos, definição de traçados, alternativos, estudos econômicos financeiros, estudos jurídicos. É um trabalho extenso, que vem sendo realizado aí há mais de dois anos, portanto. Em dezembro de 2020, então, conclui-se a modelagem do projeto inicial, ou seja, chega-se em um nível de maturidade para que ele possa ser submetido, então, às consultas em geral, com todos os atores envolvidos, possam ser discutidos. Essas consultas dão início, no início de 2021, em janeiro, eu vou passar aqui quais foram as reuniões que nós tivemos. Tivemos um conjunto de audiências públicas e consultas públicas iniciadas em fevereiro. Um prazo, então, para estudos complementares a partir dos comentários recebidos na primeira consulta e audiências públicas. E, então, abrimos agora, nesse mês, uma nova consulta pública, com duas audiências sendo realizadas, além desse espaço, que, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao presidente por abrir para que a gente possa debater esse tema. E, agora, precisamos, então, ao final do processo de consulta, analisar todos os comentários e, aí, oportunamente, divulgar um cronograma para o projeto, em função dos estudos complementares que terão que ser feitos. De maneira geral, quais são os critérios que foram utilizados para a tentativa de definição de um traçado, né? O primeiro dele está associado a o que a gente chama da melhor, maior benefício que o traçado pode gerar, agregando o maior número de veículos, ou seja, qual é o objetivo do rodoanel, né? É evitar que os carros e caminhões circulem dentro da área metropolitana, da região metropolitana. Então, o traçado, ele tem a ver um pouco com isso também, né? Qual é o traçado ideal para que eu consiga capturar mais carros, seja veículos que vêm de fora do Estado, seja veículos que circulam dentro da região metropolitana, e que possam usar, então, o anel como uma via expressa, sem interferências, né? Então, esse é um primeiro estudo, é um estudo de demanda que é feito, é um estudo complexo, é um estudo que é feito. Obviamente, com o menor custo possível, né? Então, tentar equilibrar as diversas dimensões, seja em custos de desapropriação, seja em custos de construção, seja em custos ato contínuo de operação, né? Minimizar os impactos socioambientais, então, o dilema, né, de desenvolvimento e meio ambiente, utilizando aí os planos existentes, tanto os planos diretores municipais como o PDDI, o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana, né? E, obviamente, promover um fluxo rápido seguro, nesse sentido, eu chamaria atenção que a obra, o tipo de rodovia que vai ser construída, né, que se pretende construir com o Rodonel, é uma rodovia chamada classe zero, onde há uma exigência mínima de fluidez, há exigências mínimas de segurança, de, como a gente pode dizer aqui, de inclinação, né? Então, eu não posso ter grandes subidas, nem grandes descidas, também os raios das curvas devem ser controlados, então, não podem ser muito agudos. Então, essa escolha, né, por uma rodovia de classe zero, ela é fundamental, impacta na forma que o projeto é executado. E também que seja o que a gente chama de uma rodovia com poucos acessos, né? Uma rodovia com acessos controlados, por dois motivos. Um, para evitar um adensamento, né? Que é o que a gente vê acontecer em vias, em muitas vias, o próprio anel viário, se tornou uma via em que ele foi sendo adensado, né? Então, você cria estratégias de engenharia para evitar esse tipo de adensamento, né? E, com isso, também evitar muitos acessos à rodovia, o que faria com que a rodovia perderia a sua função de escoar a fluidez do trânsito, né? Então, são vias com acessos controlados, né? Isso é um conceito de rodoanel. No Brasil, uma referência, né, é o rodoanel de São Paulo. Nós também podemos discutir depois, se vossas excelências desejarem. E, em outras partes do mundo, eles seguem essa mesma lógica, né? Com relação à orçamentação, slide 4, por favor. Orçamentação do projeto. O projeto segue as orçamentações que são utilizadas em todos os projetos de infraestrutura hoje que estão sendo lançados aí, não só no estado de Minas, como no governo federal e em outros estados, né? Com uma validação ou uma aderência, inclusive, à tabela de preços do estado, né? Da Secretaria de Infraestrutura e do DR. Então, há uma convergência na tabela de preços DR com os orçamentos do projeto. Então, isso é importante que seja ressaltado. Os orçamentos seguem o padrão aí do estado. Em relação à escuta, aos municípios interessados, nós, como eu mencionei aqui, tivemos duas rodadas de consulta pública. A primeira teve 85 dias em que você disponibiliza todos os estudos num site, na internet, no site do BDMG. E aí, depois, realizamos, durante esse período, as audiências públicas, né? Infelizmente, estávamos em época de onda roxa, em alguns momentos. Então, tivemos que fazer audiências híbridas, né? E abrimos, então, essas novas audiências agora, né? Mas, para que pudéssemos também ter uma interlocução qualificada com todos os interessados, nós montamos uma força-tarefa para receber todos os interessados no projeto. Então, foram mais de 75 reuniões técnicas realizadas ou por mim ou pela minha equipe, né? Em que nós ouvimos as pessoas, desde condomínios até entidades ambientais, até prefeituras, e fizemos esse tipo de interlocução, né? Realizamos também um seminário de dois dias com entidades ambientais que nos procuraram, né? Aspectos ambientais e sociais do Rodonel. Isso foi, com o seminário online, foi realizado. E nós também podemos mostrar aí as conclusões do seminário. Pois bem, vamos passar agora para o próximo slide, que é o slide 6. Então, a primeira consulta pública, tivemos aí as audiências, essas são as datas das audiências que foram realizadas no dia 26 do 2, 8 do 3, 11 do 3, 22 do 3, 26 do 3, né? Tivemos um problema na transmissão da audiência em contagem, contamos com a presença da prefeita Marília, né? E aí fizemos aí, por isso que inclusive estamos fazendo as outras audiências agora, mas sem prejuízo das reuniões que tivemos aí, individualmente também com a prefeitura de contagem, né? Foram mais de 70 mil visitas ao nosso site, são desde fevereiro de 2021, isso tudo consta e vai constar de relatórios aí que estão no processo disponíveis, então também, se as excelências entenderem conveniente, isso pode ser disponibilizado sem nenhum problema. E aqui é um pouco que a gente procura organizar quais foram as temáticas das contribuições, foram mais de 750 contribuições recebidas, então 70 mil acessos, mas contribuições são 750, elas foram enviadas via e-mail, manifestação previdencial, e mesmo nos chats das transmissões das audiências. Essas transmissões versaram principalmente sobre o traçado de diretriz, 46%, impacto ambiental, econômico e financeiro, projetos de engenharia, desapropriação e outros. Então aqui isso está organizado, e nós respondemos a essas 750 contribuições, e estão disponíveis hoje para consulta, uma grande planilha de Excel que nós fizemos e disponibilizamos, mas caso alguém tenha interesse em receber uma resposta específica, ou tenha dificuldade de identificar a resposta no nosso site, a gente está novamente 100% à disposição para prestar os esclarecimentos. Em relação às audiências individuais, nós fizemos reuniões de alinhamento, ativamente buscamos as prefeituras que seriam beneficiadas pelo traçado, essa foi uma linha de pote que fizemos, aquelas que teriam o traçado passando por dentro das prefeituras, nós procuramos as prefeituras, tanto antes do início da primeira consulta pública, como depois agora na segunda consulta pública, e as reuniões de alinhamento foram feitas aí por sociedade civil, também recebemos os potenciais licitantes, municípios e órgãos ambientais, esse é o conjunto das 75 reuniões realizadas. Perdão, vamos passar esse é o slide 8, vamos passar para o slide 9, espero que os senhores estejam nos acompanhando. Bom, com relação aos primeiros alinhamentos com os municípios, especificamente, aqui temos as datas no slide 9, com as prefeituras que serão beneficiadas pelo anel, ou que terão o anel cortando os seus municípios, então essas são as datas disponíveis, as reuniões que foram realizadas, vamos seguir para o slide 10, por gentileza. As segundas reuniões de alinhamento ocorreram agora, quando nós reabrimos aí o processo de consulta pública, então fizemos essas reuniões, eu infelizmente, em função dessa minha questão de saúde, não pude participar de todas, mas a equipe esteve presente e, novamente, me coloca à disposição para as reuniões online até o início de dezembro, se não, a partir de dezembro, estou disponível para as reuniões presenciais. E tivemos aqui o seminário com os ambientalistas, que nós chamamos assim, com a articulação metropolitana de movimentos e organizações socioambientais, foi um pedido que nos foi feito, um conjunto de representantes, nós organizamos esse seminário, que foi co-criado, na verdade, o programa foi montado em conjunto com a articulação metropolitana, e o seminário foi um evento virtual, com transmissão ao vivo pelo YouTube, nos dias 20 e 21 de setembro, aí estão os participantes do seminário. Bom, agora vamos entrar aqui no tema da questão do traçado, né? o senhor me desculpe, eu preciso engenharia-lo. Nós tivemos, então, uma primeira, durante a consulta pública, a primeira etapa da consulta, essa que teve início em fevereiro, nós recebemos as 750 contribuições, mas se eu pudesse resumir, há duas contribuições bastante importantes, e bastante mudança no projeto, né? As demais contribuições, elas exigiam algum nível de mudança, mas não uma mudança tão intensa no projeto, como essas duas demandas. Quais foram? A demanda que veio da Associação da AMDA e de algumas entidades ambientais, que era para que se mudasse a alça sul prevista. Isso eu estou no slide 12, espero que os senhores estejam acompanhando. se os senhores virem, o traçado original era essa alça cinza, a gente está chamando antiga alternativa 1C, né? E a proposta é que o novo traçado fosse a alça amarela. Só para deixar claro, esse pedido de traçado, ele, inclusive, é um projeto que já existia no DENIT, e que foi sugerido pelas entidades ambientais para diminuir o impacto em Casa Branca, inclusive, estivemos em Brumadinho com o prefeito Avimar, essa foi a época uma demanda que o prefeito nos fez, que não passasse em Casa Branca. E também tinha uma questão relacionada da Alpífero Cauê, tinha questões relacionadas aí a potenciais impactos na Serra da Calçada. Então, optou-se por trazer o traçado para mais próximo da região metropolitana, o que, inclusive, na lógica da captura de demanda, faz sentido, né? E esse é o novo traçado. Ele tem uma necessidade de ajuste no Parque do Rola Moça, na franja do Parque do Rola Moça, que, oportunamente, obviamente, isso já foi estudado, será submetido aí a todas as instâncias pertinentes quando esse projeto for viabilizado. Então, essa foi a grande mudança feita no traçado da Alça Sul, né? Então, foi acatado esse traçado, ele foi alterado, foi reestudado, porque não basta só você fazer a mudança do traçado no desenho, né? Isso envolve todo um reestudo de custos, de sondagem, etc. Então, esse traçado foi refeito, né? E houve uma segunda demanda que veio justamente da Prefeitura de Betim, né? Prefeitura de Betim, nós nos reunimos inicialmente aí no slide 13, né? em 14 de janeiro de 2021, né? Com o prefeito Medioli. Ato contínuo, no slide 14, se vocês puderem passar, o prefeito Medioli manifestou na sua coluna o tempo, do tempo, uma insatisfação, com um risco, na verdade, né? O risco da travessia, um artigo, inclusive, muito bem escrito, né? E no dia 15, perdão, no slide 15, né? O envio ao prefeito Medioli, no dia 22, perdão, de fevereiro, logo em seguida, um convite para que pudéssemos sentar e conhecer uma nova proposta que viesse da Prefeitura, né? Então, essa foi no dia 22 de fevereiro. Vamos para o slide 16. No dia 25 do 2, o então secretário de planejamento e eu estivemos no prefeito Medioli e tivemos a oportunidade de conhecer esse novo traçado, essa proposta de novo traçado da Prefeitura de Betim, né? Recebemos o que a gente chama aí o PMZ, que é o desenho do traçado dentro do georreferenciado, né? No dia 1º de março, o 1º traçado sugerido por Betim, aí recebemos da Sra. Marinese, né? Que é da Ecos, né? Que é do Betim. Estamos seguindo já no slide 16, 17. Eu já estou no slide 17, espero que os senhores estejam acompanhando. Vamos para o slide 18. Então, essa era que os senhores puderem ver no slide 18. O traçado diretriz é o azul, né? E o traçado inicial, o 1º traçado proposto do Betim é o roxo, né? Ele passa ali, os senhores forem olhar, ele passa logo acima da represa da Vargem das Flores, ali, né? Esse foi o traçado que nos foi fornecido e depois ele conecta de volta e os dois traçados passam a ser coincidentes para a Alfa Norte, né? Então, há essa barriga aqui que achei no traçado, nesse primeiro traçado de 1º de março, né? No dia 17 de março tivemos reunião com o secretário Marco Túlio de Ordenamento Territorial de Betim, né? No dia 29 de março, com foco específico na discussão dos impactos ambientais deste novo traçado proposto para a Vargem das Flores, né? Então, esse foi 29 de março, né? E aí, nós fizemos essa análise da mesma forma que analisamos o traçado da Alça Sul, né? Que veio dos ambientalistas e, infelizmente, a conclusão foi de que o traçado traria uma extensão maior, ou seja, um custo de engenharia maior, a captura de demanda, ela também não se beneficiava disso. A questão da desapropriação, ainda que haja uma redução, ela não é suficiente, ou seja, é uma redução que não justificou dentro da matriz multicritério que nós adotamos para justificar esse traçado, mas a grande preocupação foi, de fato, a questão do meio ambiente, né? Porque esse primeiro traçado ele cruzava a Vargem das Flores ao meio, passando a montante ali da represa, né? E não esse traçado inclusive não estava considerado no PDDI com relação à Vargem das Flores, né? Então, coisa que o traçado de diretriz está considerado. Então, essa foi, infelizmente, o nosso objetivo e a orientação, nós dedicamos tempo, recursos para que pudéssemos fazer esse estudo, mas, infelizmente, não foi possível atender essa demanda, né? O secretário Igor se reuniu com o prefeito mediório no dia 13 do 10 para informar da inviabilidade e no dia 26 do 10 nós lançamos, então, a nova consulta por mais 30 dias e aí a prefeitura de Betim nos apresentou esse novo traçado, né? Em reunião não nos apresentou na verdade, ela fez um evento, né? Com municípios no dia 4 do 11, né? Em que nós não participamos. No dia 9 do 11, então, nós recebemos da prefeitura de Betim este novo traçado, né? E é este novo traçado que eu vou mostrar no slide 22, né? Nós estamos atualmente estudando, né? E aí, vejam aqui, se vocês puderem ver os três traçados aqui, né? Então, temos o traçado azul, que é o nosso referencial, né? A diretriz, já com a alteração da alça sul. Temos o traçado roxo, que era a primeira proposta de Betim que cruzava ali na vargem das flores, né? E temos o segundo traçado que coincide, na verdade, a alça sul, ela retorna ao traçado original que nós tínhamos apresentado, que foi alterado, então, de alguma forma, ele passa ali próximo à Casa Branca, ainda que alguns ajustes, mas no momento em que a gente vai detalhando, em função dessa questão do relevo e das curvas, é preciso ver se ele vai aproximar muito de Casa Branca ou não, ainda que no primeiro desenho aparentemente não, ele passa dentro integralmente de uma parte no meio do parque do Rola Moço, então, teria que verificar uma grande desafetação aí ou alguma forma de fazer isso e aproxima bastante ali da Serra da Calçada, né? Esse é o traçado amarelo, né? E aí, a diferença que ali na altura do Icai Vera, mais ou menos, o traçado segue para si, para norte, saindo completamente aqui da Bacia da Vagem das Flores, né? E conectando lá em cima em Ribeirão das Neves, né? Então, essa é a nova proposta que nos foi entregue no dia 9 do 11, né? A de agora, então, nós, nós, obviamente, já iniciamos o estudo dessa proposta e o objetivo é que a gente possa fazê-la da mesma forma que fizemos as demais propostas, né? Então, tivemos aí slide 23 a conversa já no dia 5 de novembro com a prefeitura de Betim, né? Novamente. Já tivemos reuniões também com a prefeitura com o secretário de Contagem, tivemos já duas reuniões e no dia e chegamos então a esse ponto. Vamos passar para o slide 24 e aí só para que eu possa encerrar a minha fala aqui. Então, só relembrando, esse foi o processo que nós conduzimos, né? E pretendemos continuar conduzindo da melhor forma possível e mais uma vez, presidente, nos colocar à disposição dessa casa para o que se fizer necessário e prestar todos os esclarecimentos, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, secretário, pela participação e explanação. Quero saudar aqui as deputadas, deputados presentes, deputada Ione Pinheiro, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Gustavo Mitre, deputado Coronel Sandro, deputado Virgílio Guimarães e deputado Zé Guilherme. Vamos passar a palavra agora ao prefeito de Betim, Vitório Medioli, que fará uma apresentação no nosso telão aqui. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E que possa levar, afinal, essa obra do Rodo Anel a ser uma grande realização há muito tempo esperada pela população da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu inicio dizendo que é lamentável chegar em uma audiência pública para tentar resolver problemas que se arrastam já há alguns meses, com uma evidente e marcante atitude que contraria o interesse público e popular. Isso mantido pela SEINFRA, Secretaria de Infraestrutura. Digo isso, lamentavelmente, porque nós, como prefeitos, como cidadãos, como pessoas interessadas no desenvolvimento de Minas Gerais, com compromisso com a ética e a moralidade, sempre ajudamos o governo. Até nos momentos de... nos piores momentos que passou esse governo, e até o governador, nós sempre estivemos alinhados para encontrar soluções, apontar algumas sugestões, para que, na realidade, Minas Gerais possa crescer, possa ter uma... a garantia de um futuro melhor. Todo esse projeto aqui, nós começamos acreditando na boa-fé, na vontade de participar em formações, enquanto a cada dia aparece mais um interesse definido em fazer um grande negócio para grupos econômicos. Pior, grupos econômicos que já destruíram o Brasil, que já destruíram o CEMIG e outras estatais, e que aparecem sempre que tem um grande negócio e deles. E nós não temos nada contra, em termos que empresas, de maneira honesta e clara, apresentem sugestões. Mas o caso aqui é um rastro histórico de 50 anos de desgraças que Minas Gerais suporta em face à infiltração, à detenção do poder desses grupos. Mas aqui estamos... é necessário dizer tudo isso, porque parece, inclusive, a maldade com que são feitas críticas, a nossa boa vontade, a transparência, a vontade de colaborar para que haja uma solução definitiva, ética, proveitosa, para que Minas Gerais, que é subjugada a essa escravidão, uma escravidão marcante a esses grupos econômicos, possa ser libertada. O atual governo, que se define novo, e veio para quebrar os vistos do passado, para traçar novas linhas de condução, infelizmente, digamos, ingenuamente, e eu não quero colocar má fé, entra numa situação que indica o contrário daquele que alardeou no seu começo e na campanha eleitoral. Veja só, eu recebo também, na hora de começar meu pronunciamento, uma análise feita pelo próprio governo. Veja como age esse governo e essa secretaria. Um preâmbulo. aqui no cronograma geral do projeto, como estampado aí. Dezembro de 2019. Termos de cooperação técnica com MBC. Movimento Brasil Competitivo. Bom, que o Movimento Brasil Competitivo possa vir a colaborar em melhoria de gestão e em sugerir algumas soluções, mas se privatiza, se terceiriza tudo aquilo que o Estado deveria fazer. Que o Brasil Competitivo contratou duas empresas, a Century, a maior empresa do mundo, em viabilização e rentabilização de negócio. Ou seja, você quer melhorar os seus negócios, contrata a Century, que ela transforma água em vinho. Entendendo? Isso é meu suspeito, porque aqui nós temos uma obra. Não é um negócio, não é uma concessão. Nós temos uma obra a se fazer no Estado. Não fazer negócio de concessão. Portanto, primeiro teria que vir a obra, o interesse da população, o interesse difuso para balizar todo esse grande projeto, que terá um impacto fabuloso no desenvolvimento, se for bem conduzido, no desenvolvimento de Minas Gerais e na equalização de problemas de mobilidade urbana que estão transformando a região metropolitana num gueto. Estão destruindo a capacidade de crescimento, de acompanhar aquilo que é, quando eu digo crescimento, geração de emprego, de oportunidade, melhoria de vida, melhoria de receitas públicas, de PIB, de salários e tudo mais. Esse projeto terá um impacto nisso. Em todos os estudos, não há nenhuma consideração naquilo que deveria ter um projeto público, que seria o bem-estar da população. Só cálculos de pedágio. Outra, cálculos de pedágio, que são mascarados sem finalizar a conta verdadeira. Nós teríamos que ter, caro presidente, algumas horas, porque é uma coisa extremamente complexa, sofisticada. Tem por trás, a Centro, empresa que alardeia um faturamento de 39,6 bilhões de dólares, maior empresa no mundo em rentabilização de negócios, que montou tudo isso. E o Estado recebe essa empresa para rentabilizar negócio. Isso é de se estranhar. E a Sistra para montar o projeto. Quem que é a Sistra? a segunda maior empresa do mundo de engenharia e geração de projetos, geração de projetos. É controlada por quem? Pela RATP, empresa francesa, que é a maior concessionária de obras de infraestrutura pública do planeta. Portanto, nós estamos com dois gigantes, um para rentabilizar e outro para amoldar. Um negócio de concessões públicas. Quando, na realidade, nós tratamos de obras públicas. A obra pública tem que atender a população. Tem que resolver os problemas que ela tem e não transformar em um inferno as regiões metropolitanas. É descarada, descarada, porque todo esse sistema, porque entre os preceitos que, supostamente, e as preocupações que se colocam essas empresas, teria aquela de não impactar nas áreas mais densamente povoadas. Isso é o preceito número um, porque nós estamos tratando de um rodo-aneu e não de um infra-aneu. Não passando no meio de uma cidade, mas contornando-o. Entretanto, eu gostaria de mostrar aí, vocês estão vendo, os traçados que foram propostos. São contra, também, vários tipos de lógica. Não sei se isso não gera, não gera, não marca infelizmente, marca na parede, mas não... Não tem... Não chega aí. Mas, olha, o traçado azul, o traçado azul é aquele propósito pelo... E, como vocês veem, um traçado tudo contorto, em vez de ter um sentido lógico, que é um anel, ele vai buscando vários pontos. Qual é a lógica? Depois, vocês vão ver, nós vamos mostrar algumas lâminas que mostram exatamente, comprovam essa lógica. Eu não sou um engenheiro de trânsito, não sou um engenheiro, mas, tenho uma larga experiência de sustentabilidade. E, como prefeito, aprendi também várias outras que ainda a minha vida, a minha experiência não me dava. Mas, o trajeto proposto é da... é aquele azul que pega lá, praticamente, da Mutuca, desce a Birité e segue um... Vocês veem, um trajeto... Por que todo... Esse que não tem uma lógica... não tem uma lógica, digamos, de rodoanel, esse é dito de infra-aneu. O infra-aneu atravessa a região metropolitana. Aí, vocês veem, corta... E corta também lá em contagem a APA Vargem das Flores. E, na apresentação perversa que agora distribui a CEINFRA aqui dentro, fala o seguinte, que a nossa proposta, a proposta que nós apresentamos, que não toca nem um milímetro da APA Vargem das Flores, ela estaria interferindo em 18 quilômetros. Não tem um milímetro. Mas eles aqui, sempre de maneira obscura, porque todas as coisas sejam de maneira obscura, não transparente, e nós nunca também fomos realmente chamados para uma conversa, provocados com situações constrangedoras. Em audiências públicas, na última, imagine, no 11º andar do DR, numa sala extremamente desconfortável, sem uma ventilação, 200 pessoas, a CEINFRA organizou com um único microfone. aí falam que eu quebrei o microfone. O microfone, primeiro tinha dois microfones, nós temos testemunha, isso vai para a delegacia de polícia, tinha dois microfones e tinha um pedestal para o terceiro. Sobrou só um. Comecei a falar, aos poucos, dava falhas, falha, perdia uma meia palavra, depois aumentou, perdia uma palavra inteira, depois perdia duas, três palavras, porque provavelmente as pilhas eram descarregadas. Ou seja, começa uma audiência pública, série, a última, e tiramos um microfone desse. Pedi gentilmente que trocassem o microfone, falando que só tem um microfone. Essa que é a organização, nós damos na mão da CEINFRA, de uma secretaria, que tem por trás empresas bilionárias, com microfone velho, descarregado, que impede, depois de cinco minutos de iniciar, de ter começado uma explanação de extrema importância, não funciona. E falam que só tem um microfone, que já não funciona. é essa a seriedade, a seriedade, isso é a moralidade, isso é a transparência, que são preceitos básicos que a CEINFRA adota. Isso aí não podemos esconder debaixo da gaveta. Outra, sabotagem em audiências, constante. A prefeita de contagem, Maria Campos, sofreu isso. Eu, quando fui feita uma outra audiência pública, o presidente sabe, fui o único que tinha o canal desligado para falar. E nós temos o equipamento de primeiro mundo, em Betim, porque fazemos audiências, conferências constantes, que mostram onde é que está o defeito. O defeito está aqui aqui dentro, não sei quem, aqui é um amplo espaço, desligo o nosso canal para falar. Quando vieram em Betim, nós tínhamos todo o projeto alternativo para mostrar. A subsecretária Mônica Salles, conversei com ela, falei, olha, muito bom, gostaria, depois da apresentação de você, mostrar o nosso. Não pode, porque o nosso sistema não aceita um pendrive. essa que é a questão. Quem é que fez a apresentação do projeto? Essas coisas são muito importantes, me desculpe delongar, mas se trata da maior obra de todos os tempos da região metropolitana, que vai impactar com 5 milhões de pessoas, e ainda mais, vai ser o maior investimento já realizado em Minas Gerais. Investimento que poderia ser realizado através de todas as verbas de compensação da Vale do Rio Doce. Portanto, não falta dinheiro para se fazer a obra. E pelas análises que nós fizemos, a obra dá para fazer com 3 bilhões no nosso traçado. Agora, a maneira com que são apresentadas também as conclusões do governo, que fala de 5 bilhões, são sempre muito aleatórias, não são corretas, mudam o traçado e o custo continua o mesmo, cortam aí 10 quilômetros, o custo permanece o mesmo. Portanto, não é apenas nós que não temos uma base sólida, mas fizemos, a Prefeitura de Betim fez todo o levantamento aerofotogramético através de drones do percurso. Portanto, temos uma análise bem detalhada. A CINFRA não fez nada. O MBC contratou a Century e a CINFRA para apresentar um projeto. Empresas líderes mundiais nisso. Mas a CINFRA é controlada pela RATP, maior empresa do mundo de concessões públicas. E a RATP, ela é sócia da CCR, da Odebrecht e de inúmeras outras empreiteiras, em concessões que foram viabilizadas por estudos da CINFRA. Bom, se você terceiriza uma análise a empresas que têm o interesse ou têm laço de sociedade com concessionária, esse suspeito deveria ter uma um compromisso de absoluta transparência, coisa que não tem. Passa outra lâminas aí de... Bom, aqui os pressupostos, volta aquela da foto, vai nas fotos, porque na foto dos viadutos. Aqui você tem duas propostas, o Estado propõe o Rodoanel, duas faixas de enrolamento com uma de acostamento. No nosso preço, na nossa proposta, são três pistas mais acostamento, porque é inacreditável imaginar que um Rodoanel com duas pistas possa funcionar, ou seja, não vai servir a nada, vai servir para diminuir os custos da obra, mas não resolver o problema nosso. Portanto, isso aí é muito grave. Veja aí também como é da proposta do Estado, da CINFRA, como é que são projetados os viadutos, esse é o maquete dos viadutos. Os viadutos não têm espaço para ampliação de pistas, portanto, condenam ainda a região metropolitana a ficar uma região de segunda categoria, porque imagina um Rodoanel com esse formato, isso é foto publicada no Estado, está dentro das apresentações que eles fazem. Vai em frente. Aqui é, digamos, a coisa, a meu ver, pior de todas, pior de todas. Por quê? Volta na lámina, e aí tem uma comparação calculada pela CINFRA e pela CINFRA. Tarifa média são, tem todos esses números, é 0,35 por quilômetro, eixo. Ou seja, um veículo que tem o veículo leve é considerado 0,35 quilômetros. um veículo que tem nove eixos, que são chamados de bitrem, pagaria R$ 3,15 por, R$ 3,15 por quilômetro rodado. Atravessaria a região metropolitana, o Rodoanel, com R$ 315. se você pega Fernão Dias, tem a lâmina lá da Fernão Dias, que compara Fernão Dias? Ah, não, fica, já tem que, a Fernão Dias, o custo, quilômetro, eixo, que esse é o parâmetro adotado, é simplesmente onze vezes menor. Zero, olhe lá em cima, São Paulo, Belo Horizonte, o Belo Horizonte, São Paulo, tanto faz, você paga 0,33, 0,033 por quilômetro, no Rodoanel é 0,35, quase onze vezes a mais, mas, volta lá a primeira lâmina, bom, quando você tem aqui, tem números, tem números que não permitem dizer, bom, mas quanto é que vai faturar em um ano? você tem lá as contas, vamos ver, traçado baseado em concessões e pedágio. A tarifa colocada pela, na apresentação da CINFRA, que depois é da CISTRA, a tarifa é 0,35 por eixo. Número de eixos médio, ou seja, a média de todos os veículos que transitam, volta aquela lâmina, por favor, é 4,3, volume diário de tráfego, 32 mil, seriam 16 mil num sentido, 16 mil no outro. Extensão do Rodanel, 100 quilômetros e 65. Recursos da Vale, 3 bilhões, concessão, ou concessionário colocaria mais 2 bilhões para um custo previsto de 5,097 bilhões. Nas contas deles, que não apresentam, porque deixam truncado, só com números jogados aí, na fórmula, dá 1,769 bilhão milhões anual, 4,847 bilhões por dia. O investimento da concessão são 2 bilhões, ou seja, em 14 meses, paga todo o investimento, de uma concessão de 30 anos. Outra, os 32 mil veículos parecem subestimados, tem quem diga, e há estudos que pode ser no primeiro ano, mas há um crescimento constante. E também não há uma, tem vários engenheiros de trânsito que não são da Cistra, mas que são de Minas Gerais, que calculam números bem maiores de veículos do que esse. Chegam alguns a dizer que poderiam ser o dobro, já no começo. Se expor é o dobro, esse 1 bilhão e 669 vai para 3 bilhões e meio. Agora, pagar um investimento que tem um aporte de 3 bilhões do Estado, 3 bilhões do Estado via Vale, e apenas 2 bilhões da concessionária, e olhe lá, esses 2 bilhões da concessionária, a nosso ver, são totalmente inúteis, porque com 3 bilhões você faz todo o projeto. Mas não há transparência na montagem dos custos, entendendo? Nós, desfinchando eles, chegamos a valores unitários e chegam a ser 80% superiores àqueles que a própria se infradota. agora, em todo esse processo, também lamentamos, nós temos aqui o estimado subsecretário Fajardo, é advogado, o Marcato é advogado, o Barcelo é advogado, a Mônica Salles é advogado, ele não sabe nada de infraestrutura, ou não se importam com ela. agora, a rentabilização é via pedágio, e por que naquela conta aqui, também, não estão devidamente estimados, ou estão mascarados, os números da captura do trânsito local, chamada tecnicamente de exploração do tráfico local, porque uma, um infranel ou uma traversia de área densamente populada, sem ligações, é o Muro de Berlim, ou você mora de um lado, ou você mora do outro, se você quer passear do outro, vai ter que pagar o pedágio, e isso não está devidamente calculado, isso capta só o trânsito interestadual, ou pelo menos, sinaliza isso, porque os números não têm transparência, tendem a mostrar a necessidade do rodanel, temos que fazer o rodanel, nós queremos saber, não interessa onde passa, é essa que é a expressão do Estado, agora, no afogadilho é entregar um presente à concessionária, que pagou o projeto, pagou todos os estudos, a modelagem, depois todos os cargos de confiança marcados pelo Estado, colocados pelo Estado, eles têm ligações anteriores e posteriores ao cargo público, a gente aqui não quer dizer que são desonestos, mas se viveram já dez anos contratados por concessionária ou saem no afogadilho para ir a trabalhar na ABCR, que é a Associação Brasileira de Concessionária de Rodovia, tudo tem esse foco, agora, nós, como gestores públicos, votados pela população, prefeitos, vereadores que estão aqui presentes, e parabenizo também a preocupação deles, temos o contato com a população. E aqui se trata de uma obra pública, não de uma concessão privada. Por que não colocam as fórmulas corretas de quanto vai dar? Hoje, tem também críticas feitas por vários engenheiros que zero 35 por quilômetro é um absurdo, é três vezes maior do que há de maior hoje. Eu todos os isso é muito alarmante, porque todo o projeto foi feito para inviabilizar o trânsito, o dificultar e o trânsito local chegar aí e pagar esses absurdos que vão encher os cofres de empreiteira. Quem são essas empreiteiras interessadas? Pegue a lista da Lava Jato, de cima para baixo, no ranking, são só elas. o Brasil já não pagou tão caro essa desgraça, nós perdemos anos e anos. Veja a Semig, teve passagem de uma grande empreiteira, líder de Falcatrua na Lava Jato, está amargando uma dívida de 26 bilhões, todos os negócios apresentados como esse, inclusive a Assembleia deveria investigar a compra da Semig, da participação da Andrade Gutiérrez na usina Santo Antônio. Aí você vai ver a sofisticação afogadilho e fazer esse tipo de compra. Uma empresa que hoje tem um patrimônio negativo de 18 bilhões, e já caminhava para isso, e foi paga 860 milhões. Mas cito isso porque nós temos que prestar atenção. Nós estamos tratando com uma associação filantrópica ou com alguém que passou pelas urdas e tem um compromisso de representatividade. Bom, são inúmeras as coisas alarmantes. vocês falaram assim, agora, eu acho, vou levar isso para casa, vou levar isso para casa, que isso aqui vai ser prova que distribuíram aqui de como é que se se adulteram. Depois, na última hora, se joga assim, eu estava para o microfone, ainda abri, só que gravei e tem bem na cabeça isso. Um grave problema também, nós apresentamos tempestivamente, lá em fevereiro, um traçado. depois foi modificado na parte de contagem. Por quê? O projeto, veja aí, da Azul, corta 13 quilômetros de contagem, todos dentro da APA Vargem das Flores. Nós tínhamos feito um projeto alternativo que diminuía o impacto para oito quilômetros. e aqui no estudo, que é literalmente um absurdo, mas vê que estão perdidos, colocam que nós jogamos uma interferência de dezoito quilômetros. Eram oito, juntaram dez. Vai naquelas lâminas, inclusive, do nosso projeto, que isso aqui já está na delegacia de polícia para ser investigado, comparando o projeto que nós apresentamos e o desvio que foi feito no projeto. Vai lá. Não, não, mas naquelas lâminas que tem, naquelas lâminas que tem, ah, volta um pouquinho. Olha, alegaram que o nosso projeto tem onze ou treze pontos de interferência. Vai na lâminas das interferências, o projeto do Estado tem sessenta e cinco pontos de interferência, ou seja, impacta em estruturas já existentes. Isso eles não falam. Não falam que tem treze quilômetros de Vargas das Flores. Tudo que tem de problemático não fala, é a rentabilização do pedágio. Vai no nosso projeto, naquela comparação. Olha, aqui tem um exemplo. Como também foram criadas ou fraudadas interferências do projeto que nós apresentávamos. Isso aí, trabalho da equipe, da CINFRA, mas está terceirizado a CISTRA e a CENTRE, que é uma rentabilidade do negócio e outra abre as portas para as concessionárias. volta, volta, volta aquele lá. Na, não, retorna, isso, isso aí. Aqui é CITROLANDIA. O nosso traçado é, corta a 381 em CITROLANDIA, é aquele amarelo. Agora, eles colocam esse roxo que passa em cima da bacia de detenção de CITROLANDIA, enquanto não passa acima, é afastado cerca de 100 metros, que é mais do que suficiente, e não interfere, também, tem lá um grande depósito de entulhos, e tem uma outra bacia de contenção do outro lado. O nosso deixa de fora, eles jogam dentro. Essa aqui foi feita por alguém bom intencionado, se apresenta um projeto e desvia lá em cima, vai na próxima lâmina. Essa aí, aquela amarela, fica bem distante do Ceresp, cadeia pública, que está em Betim. Aí eles criam uma linha que tangencia praticamente, entra no barranco do Ceresp, significa que vai desmontar o Ceresp, em caso, essa grave interferência, anotada no estudo deles. Nós apresentamos um projeto que não tem interferência, a adulteira tem interferência. Veja aqui na travessia mais complexa de Betim, aquela que poderia impactar com áreas habitacionais, amarela, jogam para fazer passar em cima de uma escola, essa aí não é uma mudança de traçado, o nosso traçado está correto, eles colocam um errado. Esse estudo aqui foi divulgado agora, faz uma semana, pouco mais de uma semana, porque havia crítica que o nosso trajeto não funciona, não funciona, porque tem na não se sabia o que, entretanto, a análise já existia, foi jogada dentro da internet, não sei se, não sei como, mas na última hora, porque na última hora, como essa aqui também, na última hora, você não está preparado, depois fecham ou tem que fazer ações de última hora para poder contestar o que eles fazem, essa transparência. Depois de seis meses que estava pronta, porque nós entregamos em fevereiro, foi em 15 de novembro que foi publicado esse relatório na internet. Nós fizemos uma análise em três dias e captamos tudo isso. Agora, em todo esse estudo também, o que acontece, e isso aí também é muito preocupante, porque não há um paralelo entre os dois traçados. Há só uma crítica ao nosso. É claro que você tem, em um traçado como esse, tem alguma coisa que tem que ser compensada, mas em termos, não há uma crise. Nós, depurado a análise do nosso, teremos cerca de uma meia dúzia de interferência. O do Estado tem 65, ou seja, dez vezes mais, mas isso não importa. Nós atravessamos a APA, Vargas nas Flores, que fizeram reuniões com ambientalistas, gastaram 30% do tempo em reuniões com ambientalistas, 32 interessados na licitação e 28 com os municípios. Aí publicam uma foto que foi lá na época. Ok, nós recebemos, nós abrimos a possibilidade de um diálogo, mas como é que foi conduzido? Dessa forma. Não tem nada de palavra, te estonteia com essas, enquanto você vai de boa fé, de coração aberto para encontrar o que é melhor para o Estado, para a população, aí eles botam por trás gente criando confusão. Tanto é muito lamentável tudo isso. Teriam várias outras coisas a falar, mas não é uma audiência pública que se resolve nada, seria com o diálogo. É um diálogo não que coloca gente de terceiro, quarto escalão do governo para te fazer perder tempo, dar um tapinha nas costas, ah, não, não, fala com eles, fala com eles. Não, essa aqui é a maior obra de todos os tempos na região metropolitana, esse aqui é o primeiro escalão que tem que tratar, é o primeiro escalão que tem não sair no afogadilho para defender os seus representantes, mas para pedir uma ação administrativa de fiscalização daquilo que os representantes do governo fazem. Eu boto a mão no fogo, espera lá, e o negócio não é rentabilização de um projeto, nós temos que resolver os problemas da população com inteligência, amenizar todos os impactos e garantir o futuro de Minas. Aqui tem críticas que não foram respondidas até hoje, de pessoas que entendem muito do rodoviarismo. O Tracebijá tem três questões que nunca foram respondidas. Como a superficialidade de toda apresentação do governo. Superficialidade, porque, como vimos, não finaliza as contas, omite uma série de outras questões, entrega no último segundo, na bacia das almas, os estudos feitos. Depois tem conflito de tráfico. O anel tem que capturar 262-381-040 e desviá-la do trânsito urbano. No caso de Betim, põe lá o mapa, você vê que a 381 e a 262, que o nosso trajeto capta, evitando que entre dentro, lá não, tem que atravessar Betim para buscar o Rodanel no meio da cidade. Uma outra questão gravíssima, nós estamos aqui, não para rentabilizar o negócio, mas para resolver problemas como o de Brumadinho, de Birité, que não tem hoje uma ligação. Todo esse dinheiro, 37 bilhões, deveriam ser investidos em termos, integralmente, na bacia do Paropeba, porque a devastada foi a bacia do Paropeba. Entretanto, o negócio foi uma indenização vultuosa, que pode atender também muitos outros municípios, mas sequer isso prevê um estudo para resolver a mobilidade da região metropolitana. Em qualquer capital que você vai do Estado, tem grandes obras, investimentos vultuosos. Brumadinho, que teve 272 vítimas fatais. Betim, dentro do Vale do Paropeba, representa 50% da população, quase 50. Nós temos 450 mil habitantes, o Vale do Paropeba tem um milhão, um milhão é pouquinho. Não há nenhuma consideração para essa cidade, nenhuma. Nós, com o dinheiro bem gasto, se faria a obra também de ligação da 381 até Brumadinho, orçado em 320 milhões. A ligação da Mutuca até Ibiritã, orçado em 180 milhões. Nós temos pré-projetos já orçados. Disse aí não tem nenhuma preocupação, nenhuma. A obra sugerida pelo Estado vem precarizar a qualidade de vida. Um muro de Berlim, distância que era de 200 metros, te obriga a dar volta até de 10, 15 quilômetros. Como é que nós vamos reequilibrar o transporte urbano? interrompendo e criando apenas duas transposições em 17 quilômetros. Por que duas transposições? Para te obrigar a entrar dentro do Rodanel e botar pedágio. Um pedágio que é 11 vezes mais caro que é do Fernão Dias. Toda a lógica é essa. Agora, infelizmente, o corpo técnico da secretaria e engenheiro de tráfico não são consultados ou desmancharam isso. E fizeram uma privatização da CEINFRA para atender aos bons negócios dessas empresas. É muito difícil, sabe, também, dar um testemunho pessoal, enfrentar essa máquina de deixar loucos. Essa máquina perversa que hoje é a secretaria de Estado. o que eu afirmo também e eu me disponho a comprová-los, comprová-los, a exceção da verdade, ou seja, o que estou dizendo, me chame que eu vou te mostrar A mais B. Nós somos bem documentados, tem todas essas conexões ditas aleatórias, porque entrevista ao governador, diz que são conexões aleatórias. Fique atento, governador, de aleatório, não há nada. Há muita coisa sofisticada, complexa, que precisa ser colocada numa mesa onde as pessoas olham o interesse público, não dessas empresas. Nunca se viu, custo acreditar que possa-se ver, um processo de rodanel conduzido apenas pelo interesse do pedágio. pedágio. E você vê que nas explanações tudo é pedágio, pedágio, rentabilização, pedágio, rentabilização, porque hoje os profissionais que estão na frente são exatamente gente que trabalhou antes dando suporte à operação de concessões públicas e dando suporte contratado pelos próprios concessionários. E se contrata para quê? Para fazer o melhor negócio do mundo. Agora, há um grave, um grave desequilíbrio em tudo isso e está na hora de colocar em ordem essa questão. Eu sugiro, para finalizar, presidente, que haja um prazo para auditar o projeto. Auditá-lo. Vê como lhe mostrei, não há apenas indícios. E outra, falam, ah, não, porque os ambientalistas reclamam. Temos 13 quilômetros no projeto deles que cortam uma 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 e os ambientalistas concordaram que a segurança hídrica de Betina e Belo Horizonte que está na Vargem das Flores seja tratada dessa maneira. Hoje, já com problemas hídricos na região, muitos bairros estão sem água. A água depende da Vargem das Flores, especialmente da Vargem das Flores. Tanto que se faça uma perícia primeiro desse projeto, porque não pode se admitir dentro do setor público manipulações, falseamento de informações e também formações que não são colocadas de forma transparente. Isso é só pegar alguns técnicos e periciar todo o estudo, também para ver como os números se encaixar. Porque se eu falo, dizem que sou político, que estou interessado a ganhar dinheiro com isso, manda nas redes sociais, olha, de dinheiro já ganhei o suficiente para viver mais dez vidas. Não estou a isso, estou em uma missão, e eu estou em uma missão, talvez a última na minha vida, de fazer o bem. Hoje, pegamos uma cidade com dois bilhões de dívida, hoje a dívida de Betim praticamente está zerada. Temos 280 obras, sem recursos públicos. Colocamos uma ação contra a Andrade Gutierrez, que numa fraude deslavada, pretendia 500 bilhões do município, o que arrebentaria com o município. Tanto, não estou aí para não receber o salário, abdiquei do meu salário, tanto, estou em uma missão, à última, podem fazer o que quiserem comigo, podem fazer o que quiserem comigo, e eu acho que vou deixar um legado de decência, de honestidade, e como pode se recuperar de costas a esses sistemas que implantaram no Brasil uma corrupção que hoje é considerada o maior caso de corrupção de todos os tempos, é alimentado exatamente por quem? Agora, são conexões aleatórias, tudo isso? Eu acho que o governo, eu lembro Itamar Franco, quando havia uma suspeita, afastava, afastava o seu secretário, colocava um processo administrativo para dissecar todas as denúncias, depois, se as denúncias eram vazias, voltavam, agora, não falo de qualquer denúncia, de fake news e coisa, mas de questões extremamente importantes, depois que tocam o interesse da população, um que tem esse muro de Berlim, que construiu uma casa perto da família, perto de familiares, vai ser jogado fora, e aqui, os presupostos disso é evitar regiões densamente populosas, e o projeto que eles aceitam é devastar, em Bechim, são 20 bairros, desestruturar a cidade, ter que refazer todas as drenagens, redes de esgoto, distribuição de água, de energia elétrica, deixar também, como disse numa conversa que tivemos antes de entrar, regiões como são a favela do Alemão, no Rio, ilhada do resto do mundo, tem som, entrada, e isso aí vai gerar em Bechim e contagem, isso, vão jogar regiões totalmente desamparadas. Mas, olha, agradeço muito, desculpe ter me alongado, mas essa é realmente a primeira oportunidade, agradeço demais à Assembleia, a todos os deputados aqui presentes, aos prefeitos que esqueci de citar no começo, Alexandre Calil, da capital, Marília Campos e todos os demais daqui presentes, lembro de Garapé, de Brumadinho e de outra cidade que estão aí. Nós não estamos aqui para explorar politicamente nenhuma dessas oportunidades para defender o interesse público, ele tem que prevalecer. Muito obrigado, fique com Deus. Muito obrigado, prefeito Vitório Medioli, quero agradecer a presença também da deputada Ana Paula Siqueira, deputado Dorgal Andrada, deputado João Leite, deputado André Quintão, deputado Marquinho Lemos. Solicito aos convidados dessa audiência que quiserem fazer o uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria da casa. Vamos passar a palavra agora ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Senhor presidente, obrigado pelo convite, está presente aqui na casa, prefeita Marília, prefeito Vitória, aos prefeitos aqui presentes, vereadores, deputados, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos dirigir ao secretário Fernando Marcá, a quem eu desejo um bom restabelecimento de todo o coração, é um rapaz jovem que eu estou vendo, eu não conhecia, vai dar tudo certo, Deus é muito bom, e nós desejamos saúde para todos. Mas, secretário, quando o senhor disse que o prefeito Belo Horizonte não entendia de obras, que não sabia sobre obra rodoviária, eu prestei bastante atenção na época, eu procurei saber em que obra que o senhor trabalhou, aí eu fiquei sabendo que o senhor era advogado. então, é o seguinte, eu, quando o senhor vai para São Paulo e passa na 381, que está privatizada, está privatizada a 381, o lote 13, aquela maravilha, o contorno de Cariaçu, Pós-Alegre, fui eu que fiz, então, é o modelo a seguir. Eu vou ser bem breve e didático, nós não estamos falando aqui em metodologia de se fazer uma privatização. Eu não sei se intencionalmente, e o que foi falado agora pelo prefeito de Betim é estarrecedor, principalmente quando diz que pode provar, aí é mais estarrecedor ainda. A metodologia, gente, para ser bem didático, está errada. Nós estamos falando aqui nem em projeto primitivo, nem em primitiva nós estamos falando. Nós estamos falando aqui em traçado. Nós estamos discutindo o traçado e já estamos falando no valor do pedágio. Gente, é só copiar o que foi feito na principal rodovia privatizada de Minas Gerais, que é a BR-381. É, projeto, anteprojeto, projeto, detalhamento de projeto, planilha de custo e depois a privatização. Essa mistura é que parece ser interessante, porque é a contabilidade bagunçada, o que nós estamos assistindo em Minas Gerais. é a contabilidade bagunçada, ninguém quer organizar, porque se a Secretaria de Infraestrutura não tem ninguém, porque não tem. Eu não vou perguntar para o secretário, para o subsecretário, o que é um pavimento invertido, o que é o Biden rico, o que é o caimento diármico, porque ele não sabe, porque ele não sabe. eu não tenho a quem me dirigir, porque o projeto de verdade está guardado, gente. O projeto de verdade ninguém conhece. O projeto da gaveta de quem vai privatizar a rodovia, e é por isso, prefeito Vitório, que o viaduto é acanhado, que a pista é dupla. Nós vamos ter o anel rodoviário dois daqui a 15, 20, 30 anos. isso é óbvio, isso é claro, porque há conflito de interesse, porque quem constrói é que está gastando dinheiro e que vai tomar concessão. Quando o poder público faz a rodovia, ela tem interesse que seja a melhor, mais ampla e mais duradoura possível, para depois julgar na privatização. Então, está tendo uma confusão, clara, nós não temos nem planilha de custo, nós não temos planilha de custo. Quando fala o traçado A, o traçado B, porque nós temos, falou o secretário, falou, eu respeito o secretário, mas não falou nada, não tem nada, não tem nada, gente, nós estamos discutindo o sexo dos anjos. Quando o prefeito de Betim propõe, vamos discutir o traçado do Rodoanel, o traçado é para se pensar depois de resolvido no anteprojeto, para depois fazer a planilha, fazer o projeto, para depois fazer a planilha, e depois da planilha se vê o modelo de concessão. Então, resumindo para todos, a bagunça está interessando, audiência pública igual a essa, é bom para vocês ouvirem, nós ouvirmos, mas não resolve nada. Isso é uma comissão de três ou quatro técnicos dando suporte a dirigentes para que a gente chegue ao denominador comum, que não é possível e que não interessa a todo mundo, isso não é possível. Então, tem cheiro de cachorro, tem quatro patas e tem focinho. Então, eu estou acreditando que é um cachorro. Então, nós temos que fazer o seguinte, vamos clarear isso, vamos debater, secretário, não em nível jurídico, porque a nível jurídico, o senhor deve ter um conhecimento amplo, muito amplo, para estar onde está, mas nós precisamos de conversar com quem tem de traçado, com quem tem de mobilidade urbana, com quem tem de pavimentação, com quem tem de viaduto, de obra de arte, isso é o que nós precisamos de conversar. E essa conversa não tem, por um motivo muito simples, porque o governo não tem conhecimento técnico para abrir esse debate, quem tem são os empresários. muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Alexandre Calil, quero pedir licença à prefeita Marília para passar, em primeiro lugar, a palavra ao prefeito Brumadinho, que vai precisar sair, e em seguida ouviremos a prefeita de contagem. Por favor, o prefeito Brumadinho Alvimar de Melo Barcelos. Primeiramente, eu quero cumprimentar o meu amigo Gustinho, do PV 15 anos, eu tenho um apreço por você muito grande, Gustinho, parabéns pela audiência pública, cumprimentar o Calil, que representa os demais prefeitos da capital, representando os prefeitos aqui da região metropolitana, e os demais que estão aqui presentes, Quero cumprimentar o Guilherme, secretário de Betim, através do qual eu cumprimento todos os secretários que estão presentes, e do Agostinho, que eu cumprimento a todos os deputados presentes aqui também. É muito importante ter uma presença tão grande de deputados aqui para ouvir uma audiência pública, poder opinar, não agora, mas posteriormente, é muito importante. Eu acho que é preciso lembrar que essa audiência pública só está acontecendo porque morreram 272 pessoas lá na minha cidade. E é uma tragédia que ontem completou 34 meses. Então, Agostinho, eu queria pedir um minuto de silêncio para a gente, em homenagem às vítimas. que não sejam É muito triste a gente saber que depois de uma tragédia dessa que matou 272 pessoas, a minha cidade virou de cabeça para baixo. A cidade está triste até hoje. Nós vamos ter um ato agora, dia 25 de janeiro, que completa três anos, mas a minha cidade... Vou dar um pequeno exemplo para quem está aqui saber. A gente gastava R$ 5,2 milhões com a saúde mensal. Nós estamos gastando R$ 9,8 milhões. O Centro de Apoio à Saúde Mental, nós tínhamos 230 pessoas. Hoje nós temos 2 mil. É só para vocês saberem o que Brumadinho está passando. Eu queria dizer o seguinte, o Rodoanel para Brumadinho vai ser um sonho realizado. Não só para Brumadinho, para esses municípios da região metropolitana, mas desde que ele atenda o Estado e os municípios que estão vizinhos e que têm grande interesse. Hoje a gente precisa, principalmente os municípios pequenos, ele quer criar, o Brumadinho quer criar, um distrito industrial. Nós queremos atrair empresa, renda, emprego, mas se não tiver logística, você não consegue fazer nada disso. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. E o dinheiro que foi dessa tragédia, que foi 37 bi, não ficou 15% para o município de Brumadinho. Não vai ficar, que é 1 bi e meio, mas 3,2 bi, que vão ser pagos para os atingidos, projetos da Calha, para Brumadinho mesmo não vai ficar uns 2 bi e 800. Para quem recebeu 37 bi, nós consideramos que fomos muito injustiçados. Mas a gente tem que aceitar. Chega uma hora que tudo cansa, você cansa de lutar pelos interesses do município, que foi onde aconteceu a tragédia. Se fosse olhar, teria que ser 80% para os municípios e 20% para o Estado. É muito triste. Eu tenho muitos amigos prefeitos aqui em Minas Gerais, não só na região metropolitana, mas os prefeitos chegam e falam, neném, chegou, igual em Araguari mesmo, eu estava no outro dia fazendo uma viagem para lá, Araguari recebeu 7 milhões e meio da tragédia de Brumadinho. A gente não é contra, não, que às vezes é melhor dividir com os municípios, satisfazer os municípios, do que satisfazer só o Estado em si. A forma de distribuição até não é problema meu. A gente fica insatisfeito que essa distribuição de 1 bi e meio, que inclusive ocorreu pela Assembleia Legislativa, parece que a Assembleia fez um acordo dentro dos deputados e daqui foi feita essa distribuição. A gente não é contra de forma nenhuma isso. A gente é contra que onde que município recebeu 7 milhões e meio, que tem 110 mil habitantes, Brumadinho recebeu 2 milhões e meio. Pessoal, Brumadinho está milionário, é o que todo mundo fala, mas não entrou um centavo nos cofres públicos até hoje. São dinheiros para projetos e são projetos preocupantes, porque quando você cria projetos importantes que não te trazem custeio, é ótimo. Mas como que você gasta um bi e meio com um projeto que vai te trazer custeio, sendo que nós recebíamos 5 milhões da Vale, paramos de receber os 5 milhões, e agora a preocupação dessas construções, perdemos 5 milhões e podemos construir obras que vão trazer um custeio que pode gastar mais 10 milhões. Então, tudo é preocupante hoje. a gente que está à frente de um município igual a Brumadinho. O Rodoanel vai trazer, eu acho, muito progresso, principalmente para Brumadinho, que essa infra já colocou, que o Rodoanel vai beneficiar Brumadinho. Brumadinho quer levar para lá agora um distrito industrial, mas sem ter logística, não resolve nada. Então, pelo menos isso, ligar Brumadinho no Rodoanel, isso é importante, para nós termos o progresso, e eu acho que é o mínimo, porque o Rodoanel está sendo construído através das mortes que tiveram lá. esse traçado de Betim e alguns municípios, ele é importante porque tira esse traçado de dentro de toda a população da área urbana de Betim e de Contagem. E tem menos intervenções ambientais também. E liga Brumadinho até lá, que é a importância para a nossa cidade. O governo do Estado está nos ouvindo, está nos apoiando nisso, a equipe do CEINFRA está nos apoiando, está nos ouvindo, e vai nos atender, eu tenho certeza. Mas tenho certeza que vai entender também que esse é o melhor traçado, esse de Betim e dos demais municípios. Por que ele é melhor? Até para o Estado gastar menos dinheiro com o município de Brumadinho. Nós, até no Rodoanel, que atenda, melhor dizendo, esses municípios já tendo de Contagem de Betim, vai ficar 14 quilômetros para nos ligar até lá. O outro traçado gasta 14, mais 9,5. Então, já é mais prejuízo. Esse cálculo de planilha da engenharia, eu não sei fazer ele. Betim fala junto com sua equipe que lá fica em 3 milhões a obra. O Estado fala em 5. Mas eu não sou competente para discursar isso, eu não posso dizer nada sobre isso. Uma coisa é certa. Brumadinho precisa de acesso na região metropolitana. Nós só esperamos que Brumadinho não seja esquecido. E eu acho que toda avaliação técnica, ela tem que levar em consideração não só a forma que vai desenhar o Rodoanel, mas tem que beneficiar esses municípios e evitar o máximo de intervenções ambientais. Não só ambientais. Onde você, às vezes, passa um Rodoanel, que você tira 5 mil famílias de dentro das suas casas, para onde que vão essas famílias? Será que temos estrutura? Será que o Estado tem estrutura? Betim tem estrutura? Contagem tem estrutura? Brumadinho? Para suportar 5 mil famílias que estão dentro das suas casas, o que o Rodoanel vai passar? Então, isso é um descaso com aquela população que mora ali. Não é só pagar um aluguel, não. Tem o seu coração guardado ali onde você mora. Se pagar um aluguel para você lá de 5 mil reais para você morar na Pampulha, no bairro 9 de Belo Horizonte, não vai resolver. Aquela família humilde gosta de estar ali na casa dela. Isso é importante. Mas a gente também entende o Estado. Só que eu acho que nós temos que ter diálogo para resolver sobre o Rodoanel. Só que esse diálogo também, ele tem que chegar a uma hora, ele tem que finalizar. Se a gente for seguir só de diálogo e de diálogo, houve um aqui, não, eu quero que o anel mude ali, houve outro, o anel vai para lá, houve outro, vai para lá. Isso não justifica mais. Eu acho que tem que definir da melhor forma e os diálogos têm que acabar. Até hoje teve diálogo. Mas daqui para frente não justifica. Senão nós vamos ficar cinco anos tendo diálogo e não sair do papel. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Agostinho, obrigado a todos os prefeitos, os secretários, vereadores, deputados, por estarem me ouvindo aqui. Obrigado por tudo. Obrigado, prefeito Nenê da Asa de Brumadinho. Passamos agora a palavra à prefeita de contagem, Marília Campos. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos os senhores e senhoras aqui presentes, cumprimentando nosso presidente da Assembleia, amigo deputado estadual Agostinho Patrus, cumprimento também o prefeito Calil, o prefeito Medioli, a quem eu aproveito para agradecer pela incorporação da demanda de contagem ao projeto apresentado por Betim. Cumprimento o senhor Fernando Marcato, que deve estar nos acompanhando nessa audiência, dizendo ao senhor que estou aqui na torcida pela sua recuperação, da sua saúde. Cumprimento o Breno e também o Gabriel, representando o governo do Estado, prefeito de Brumadinho, que acabou de se posicionar, e não poderia deixar de cumprimentar todos os deputados e deputadas na pessoa, da deputada estadual Beatriz Serqueira, e todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, na pessoa da minha líder de governo, Moara Sabóia, vereadora de contagem, cumprimentando também todas as lideranças sociais, os líderes sociais, as organizações, SOS, Vagem das Flores, está aqui a Adriana, está aqui a Cristina, muito obrigada pela presença e pelo apoio a essa luta tão importante. Já foram apresentadas várias questões mais técnicas, de traçado, vou passar de passagem nessas questões, mas queria iniciar dizendo, em primeiro lugar, da minha preocupação quando eu ouvi parcialmente uma entrevista do governo Zema na rádio Itatiaia, se eu não me engano, essa semana, ou final da semana passada, onde ele foi perguntado sobre a questão do Rodoanel, e o posicionamento dele foi um posicionamento que, aliás, eu concordo, acredito que o prefeito Calil, o prefeito Medioli, o prefeito Neném, concordam, que a necessidade de construir o anel rodoviário em função de termos hoje o anel rodoviário completamente congestionado, um anel rodoviário que é conhecido pelos acidentes, pelas mortes que ocorrem lá, inclusive o jornal O Tempo divulgou um acidente ontem de uma carreta que atropelou 11 carros, então já virou fato corriqueiro essa sobrecarga que nós temos no anel rodoviário, e simplesmente o governador apenas se manifestou em relação ao Rodoanel, apenas a necessidade em função dessa questão que acontece no anel rodoviário. Então, eu acho que essa audiência, presidente, ela é muito importante porque talvez o governador do Estado conheça quais são os problemas que de fato estão colocados para essa diretriz que foi dada para esse projeto que foi apresentado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. Foram colocadas aqui as argumentações da Prefeitura de Betim, as argumentações da Prefeitura de Brumadinho, e em contagem, eu gostaria de colocar para todos e para todas quais são as repercussões que estão colocadas para a nossa cidade. Nós não estamos falando aqui de um impacto em 100 mil, 200 mil habitantes. Nós estamos aqui discutindo aqui o impacto em pelo menos em duas cidades, porque são as mais impactadas negativamente, que é Betim e Contagem. Nós estamos falando aqui de uma população de mais de um milhão de habitantes. Então, é muita gente. E eu estou dizendo essa questão do impacto porque a diretriz do projeto apresentado pelo governo do Estado é uma diretriz que corta cidades onde existe uma população que já mora há 10, há 20, há 30 anos, são centros urbanos densos. Em Contagem, ali, corta a região do Petrolândia, que já é cortada, inclusive, pela Via Expressa, cortando na região do Sapucai, as nascentes imperiais, que têm uma densidade populacional, que não é uma questão menor. Porque qualquer projeto que se orienta pelo interesse público, ele tem que colocar como foco, como objetivo, o bem-estar público, o interesse público. E eu diria, então, que ao você cortar as cidades e você cortar bairros, você fere o interesse público, porque vai precarizar a integração da cidade, diminuindo, portanto, a qualidade de vida da nossa população. Então, em Contagem, tem um impacto por ser um traçado que corta regiões. E não é uma questão menor em Contagem, porque a cidade já é cortada pela 040, pela 381, pela Via Expressa e mais esse corte. Isso traz uma consequência muito grande de integração da cidade, criando verdadeiros fragmentos, cidades numa cidade só, portanto, uma cidade que perde em termos de qualidade de vida. Então, este impacto, nós não podemos discutir uma contrapartida para amenizar esse impacto, uma vez que Contagem já tem um sistema viário de passagem que seria prejudicada por mais essa passagem que seria o Rodoanel. Mas nós temos um outro impacto também, porque a proposta de traçado corta a área de preservação ambiental, que é a APA Vagem das Flores, que, aliás, é uma APA que foi criada a partir da iniciativa do deputado Rogério Correia na Assembleia Legislativa e que foi aprovada por essa casa. É uma área de preservação ambiental que é responsável pelo abastecimento de água, não só de Contagem, que é uma cidade de 660 mil habitantes, mas também porque abastece parte de Belo Horizonte e parte de Betim. Nosso entendimento é que o fato de cortar a bacia de Vagem das Flores traz um prejuízo ambiental que não tem como ser compensado. Nós vamos cortar a bacia de Vagem das Flores. Inicialmente, Betim tinha uma proposta que reduzia o corte de 14 quilômetros para 8 quilômetros, mas, mesmo assim, mesmo com um corte menor, você tem um impacto sobre a bacia, que é induzir um processo de ocupação, prejudicando a vegetação, prejudicando as nascentes, portanto, prejudicando a bacia de Vagem das Flores, que é responsável pelo abastecimento de água nas nossas cidades. Então, esse impacto ambiental não tem como ser compensado. Então, eu queria, nessa oportunidade, dizer para o governador que deve ter acesso, não sei se agora, mas, posteriormente, que os municípios têm que ser ouvidos nessa questão. E nós não podemos fazer das audiências, audiências apenas formais. Aliás, contagem não chegou a ser ouvida, porque, no dia da audiência, o microfone não funcionou, nós tivemos problemas técnicos. Então, o nosso posicionamento também não foi registrado. Na audiência que nós tivemos no DR, também tivemos problemas técnicos, contagem não pôde ser ouvida. então, eu acredito que hoje, nessa casa, nós poderemos ter a oportunidade de ser ouvido, não só pelos deputados e deputadas aqui presentes, mas também pelo próprio governador, porque eu acho, governador, que o senhor não está sabendo dos impactos que essa obra pode provocar nas nossas cidades. Então, eu queria, nessa oportunidade, pedir o apoio dos deputados e deputadas dessa casa, de todos os prefeitos, porque a questão não é só a gente ter o acesso ao sistema viário, é a gente também não prejudicar os municípios. Nós poderemos inviabilizar o município de contagem com esse corte na bacia de Vargem das Flores. Então, é por essa razão que eu venho aqui agradecendo o convite do deputado Agostinho Patrus, que nos convidou para vir aqui hoje para fazer essa manifestação, na expectativa de que essa casa, o poder legislativo estadual, nos ajude a ser ouvido pelo governo do Estado e que nossos municípios sejam contemplados nessa reivindicação que apresentamos. Nós queremos, sim, um novo rodanel. Nós queremos um sistema que contorne, mas que não traga prejuízo ambiental e de qualidade de vida para os nossos municípios. Muito obrigada. Muito obrigada, prefeita Marília Campos. Vamos passar agora a palavra aos inscritos para que também possam ser ouvidos com prazo de cinco minutos. Vamos ouvir a Cristina Maria de Oliveira do SOS Várzea das Flores. Por favor, Cristina. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Oi? Pode ir lá? Pode ir lá? Pode ir lá. É bom dia a todos e todas, né? E vou dar um bom dia especial para a prefeita Marília, porque é a única mulher que está compondo essa mesa. Então, assim, mais uma vez, a gente precisa estar brigando, né? Para ter os espaços, ocupar os espaços. Posso tirar. Bom, meu nome é Cristina, eu faço parte do movimento SOS Várzea das Flores e moro na área rural de contagem, sou professora aposentada e já vai para quase 30 anos que eu dedico parte do meu tempo para a defesa da represa de Várzea das Flores. E aqui nessa Assembleia eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vim aqui para defender a represa de Várzea das Flores. E, mais uma vez, eu estou aqui, porque a Várzea das Flores nunca foi tão atacada como neste momento. Ela está sendo atacada pelo Rodoanel, ela está sendo atacada pelo atual plano diretor de contagem que permitiu a sua urbanização, ela está sendo atacada pelos loteamentos clandestinos que se multiplicaram depois do plano diretor que foi aprovado em 2017 e ela está sendo atacada pelo plano de manejo da APA Vargem das Flores que estava para ser votado na terça-feira, na audiência, aliás, na quarta-feira, na audiência da Câmara de Biodiversidade do COPAM, que iria ser tão permissivo quanto o atual plano diretor de contagem. e, graças à nossa provocação no Ministério Público, foi feita uma recomendação e o plano de manejo foi retirado da pauta do COPAM mais uma vez. Então, Contagem está fazendo a sua revisão do plano diretor e nossa luta é para voltar às áreas rurais como está previsto no plano diretor metropolitano e tirar o traçado do Rodoanel da nossa cidade, porque o Rodoanel não é uma obra de mobilidade, ele é assim, ele não vai integrar a região metropolitana, é uma obra que serve de via de passagem para os caminhões pesados e, para nós que somos moradores para utilizá-lo, nós vamos ter que pagar pedágio. Não, não é? Então, é uma obra que vai dividir a nossa cidade ao meio e vai atingir 16 bairros e um deles, o Nascentes Imperiais, está para desaparecer do mapa. Então, em fevereiro, nós iniciamos a luta contra esta obra e precisamos fazer muito barulho. Não é, fajado? Precisamos fazer muito barulho para sermos ouvidos, pois esta obra vai ajudar a secar a nossa água, derrubar a nossa mata e desabrigar milhares de famílias. Mas hoje chegou o nosso dia D. O dia D foi quando as tropas aliadas, durante a Segunda Guerra Mundial, chegaram na Europa para fortalecer os aliados e combater os nazistas. Então, os nazistas atacados pela frente Leste e Oeste, eles foram derrotados. E hoje nós estamos com dois importantes comandantes, o prefeito Medioli e a prefeita Marília Campos, que vieram... Tal qual os aliados chegaram na Europa com uma arma poderosíssima e exércitos descansados, a prefeita Marília e o prefeito Medioli também estão agora com um reforço, com essa casa lotada. Então, hoje nós estamos muito mais fortalecidos do que quando nós procuramos o Agostinho Patrus pedindo para não votar nesse rodanel. Lembra, não é, Agostinho? Então, nós estamos nessa luta há muito tempo. E os novos comandantes trouxeram uma arma poderosíssima, que é uma metralhadora de palavras. E, em menos de um mês, conseguiu desconstruir esse projeto sem pé, sem cabeça, que é o Rodoanel. Além disso, as prefeituras fizeram um traçado alternativo, esse traçado alternativo que nós sempre defendemos. Nós nunca apoiamos o traçado do Rodoanel passando por Vargem das Flores. E agora, olha que situação mais surreal. Nós estamos aqui, quem vem manifestar indignação nesta casa, é sempre os movimentos sociais. Pela primeira vez, nós temos prefeitos e movimentos sociais unidos contra uma obra. Então, é uma obra ruim, porque, senão, não teria tanta gente contra ela. Essa obra rasga a Vargem das Flores e pode acelerar o racionamento de água de Belo Horizonte. Eu estou utilizando essas expressões bélicas aqui, porque, em contagem, temos um conflito d'água desde 2017, reconhecido pela Agência Metropolitana, que, aliás, deveria estar aqui. A Agência Metropolitana não está participando dessa discussão, o Conselho Metropolitano também não, porque o Rodoanel é uma obra de impacto metropolitano. Então, eu falo que lá nós temos uma guerra pela obra. e esta obra do Rodoanel acirrou essa guerra. Nós fazemos essa defesa intransigente de Vargem das Flores porque ela é a represa mais estratégica que nós temos. Se romper mais uma bacia de mineração, mais uma represa com rejeito de minério, é Vargem das Flores que vai segurar a água da região metropolitana até resolver o problema no sistema de abastecimento de contagem, porque todas as nascentes, Agostinho, nascem em contagem. Então, a nossa represa não está no caminho da lama e isso já é mais do que suficiente para vocês aprovarem recursos para nós, de fato, proteger aquele lugar. Aquele lugar é o maior tesouro que nós temos na região metropolitana, porque todas as outras captações podem ser atingidas pela lama das mineradoras. Então, eu quero fazer um apelo aqui para o Agostinho Patrus e para os demais deputados que estão aqui. Intercedam junto conosco, porque nós, os movimentos sociais, já estamos tentando, mas nós gostaríamos da ajuda de vocês para que as audiências que estão acontecendo nessa consulta pública, uma que foi para as moscas lá na cidade administrativa, na segunda-feira, e terça-feira ela não aconteceu, vai ser agora à tarde. que essas audiências sejam anuladas. Por quê? Porque elas precisam acontecer, é no território. Viu, Gabriel? O governo precisa ir até as cidades, até os municípios que serão atingidos, porque vocês precisam ter coragem de falar para o senhor João e para a dona Terezinha que a casa deles vai cair no chão, a casa deles vai ser derrubada porque vai passar uma estrada em cima da casa. Então, é muito fácil destruir a vida das pessoas de um escritório com ar-condicionado. Então, nós queremos que essas audiências aconteçam nos locais onde as obras estão previstas. Duas audiências do governo foram canceladas por causa do som, mas qualquer escola de contagem ou petim tem um som e um microfone que funcionam e uma quadra para fazer uma audiência pública. Então, nós temos condição sim de receber. Então, é por isso que nós dizemos Zema, tira a mão da nossa água. Neste domingo nós vamos fazer mais uma manifestação na Orla da Represa, mais uma, porque já foram várias. Convido, então, a prefeita Marília e o prefeito Mediólio para participar também, porque Rodoanel, aqui não. Muito obrigado, Cristina Maria de Oliveira. Vamos passar agora a palavra à deputada Beatriz Serqueira, por gentileza, pelo prazo de cinco minutos, deputada Beatriz Serqueira. Bem, a todos e todas, bom dia. Quero cumprimentar todos que estão aqui lotando as galerias e o plenário nessa importante audiência pública. Cumprimentar a nossa mesa, na verdade, é uma reunião especial. Cumprimentar a nossa mesa através do presidente Agostinho Patrus, os nossos prefeitos, Vitório Medioli, Alexandre Calil, nossa prefeita, que fez o Natal, luz maravilhoso, iniciado ontem em contagem, Marília Campos, todos os representantes do governo do Estado. Quero cumprimentar, em especial, os movimentos sociais que estão aqui mobilizados e presentes, que, como bem lembrou a Cristina, têm feito um trabalho constante, permanente, de denúncia e de resistência ao que foi batizado do rodominério. Porque, a diferença do interesse público e coletivo, o que o governo do Estado hoje propõe é um traçado para, é um projeto, é um traçado para atender interesses privados. Eu me inscrevi, presidente, e todos que nos acompanham, para trazer algumas sugestões de atuação enquanto Poder Legislativo Estadual, assumir alguns compromissos e lembrar do que a Assembleia fez nesse último período. A Assembleia Legislativa realizou duas audiências e também uma reunião com o presidente da Casa, onde os movimentos sociais, os movimentos ambientalistas foram ouvidos e me parece que foi o lugar, até o momento, de maior participação e discuta desses movimentos em relação ao projeto do Rua do Anel. Nessas audiências e nesses debates, ficou claro para todos nós aqui na Assembleia Legislativa a destruição de áreas e unidades de conservação, não tem estudo ambiental prévio, isso foi muito discutido aqui, é um dos mais caros, se não o mais caro pedágio do país, forte impacto social, um forte impacto nos municípios. E o que me chama a atenção mais recentemente é a falta de transparência. A pedido dos movimentos sociais, eu apresentei no primeiro semestre um requerimento que foi aprovado na Comissão de Administração Pública, solicitando dez pontos de estudos que deveriam ser encaminhados à Assembleia Legislativa. O governo teve a desfaçatez de responder à Assembleia Legislativa, dizendo que a Secretaria de Governo não poderia fornecer as informações, porque seria outra secretaria competente para fazê-lo. Eu vou repetir, o Poder Legislativo solicitou informações ao governo do Estado, através da sua Secretaria de Governo. O governo do Estado respondeu não informando os estudos que foram pedidos a ele. Então, a falta de transparência é uma marca deste projeto, me permitam dizer também, é uma marca deste governo que toca projetos com interesses privados e não interesses coletivos. Eu tenho acompanhado a nossa assessoria do Mandato Acompanha, todas as consultas, audiências que têm sido promovidas pelo governo. As consultas e audiências são para cumprir formalidade. Não tem participação popular, não tem escuta real da população, dos prefeitos, dos municípios, todos impactados. Então, presidente, eu quero trazer algumas sugestões de atuação enquanto Assembleia Legislativa. Acho que nós deveríamos estudar a possibilidade de constituir na Assembleia Legislativa uma comissão específica para acompanhar e atuar junto todas as questões do rodoanel, do rodominério ou do rodoanel. Nós podemos fazer isso regimentalmente, através de comissões extraordinárias. É a forma do Poder Legislativo atuar de maneira independente, garantindo participação popular, garantindo participação social. Impossível um projeto dessa magnitude, de impacto social, ambiental, com os recursos que estão sendo colocados e os interesses privados que estão sendo colocados, que não tenham acompanhamento e a fiscalização efetiva do Poder Legislativo. Uma comissão extraordinária seria o melhor caminho para que o assunto não se disperse em várias comissões, e várias comissões, cada uma está cuidando de assuntos que são próprios das comissões permanentes. Então, eu quero deixar aqui como essa sugestão e esse desafio, para que nós, do Poder Legislativo, possamos atuar de forma propositiva, permanente, enquanto essa discussão do rodoanel for feita, impedindo que ela se torne um rodominério, impedindo que ela destrua a nossa segurança hídrica e as nossas áreas de preservação. E quero assumir um compromisso com os movimentos. Eu faço trabalho em relação ao rodoanel e as discussões em relação a tudo isso na Comissão de Administração Pública. o que me chamou muita atenção, a incapacidade técnica e política do governo do Estado em realizar escutas com efetiva participação. Quero assumir o compromisso com todos que estão aqui, e com o nosso presidente, e com os movimentos populares, de realizarmos, no próximo período, audiências públicas em todos os territórios impactados pelo rodoanel. Iremos para fazer a escuta dos movimentos, da população atingida, porque eu me pergunto quem vai participar de uma audiência que está sendo chamada para a cidade administrativa hoje às 13 horas. Hoje é uma sexta-feira. As pessoas trabalham. As pessoas precisam de condições de deslocamento até a cidade administrativa. Então, o governo está chamando a população para um lugar concentrado, distante de uma fácil locomoção, em horário de trabalho das pessoas. Porque é isso que nós precisamos considerar, com quem nós queremos conversar. Se for com a população que mora, que vive nesses territórios, não é numa sexta-feira, 13 horas, que as pessoas vão se organizar para participar. Então, é preciso considerar a vida concreta das pessoas, e é preciso que a política seja a serviço do bem comum, e não dos interesses privados, como tem demonstrado esse rodo minério. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Vamos ouvir agora a Adriana Souza, da Frente Brasil Popular de Contagem, em seguida, o deputado Virgílio Guimarães. O deputado Virgílio Guimarães O deputado precisa de um homem inteligente, igual Vitória. Quem viveu, sua mente, compara, provisão. Bom dia, pessoal, bom dia a todos e todas. Desculpe pelo processo, para colocar essa bandeira aqui, porque ela tem, na verdade, uma grande representatividade para mim, para a professora Cristina, para os movimentos sociais da cidade de contagem, porque, inclusive, a gente tem acostumado a dizer, nos nossos movimentos e audiências, que toda cidade tem a sua Amazônia para poder proteger. E a Vagem das Flores, na cidade de contagem, é o nosso maior patrimônio ambiental e que pode garantir a vida para as próximas gerações. Então, diante disso, eu quero cumprimentar todos e todas que estão aqui. Vou tirar a máscara para poder facilitar. Cumprimentar os movimentos sociais, cumprimentar aqui os deputados... Só um minutinho. Cumprimentar os deputados que estão aqui nessa escuta hoje, o presidente Agostinho Patrus, com quem a gente já pôde conversar em outros momentos, que foi fundamental, e cumprimentar os prefeitos que estão aqui hoje comprometidos. A adesão dos prefeitos à nossa causa nesse dia D, como a Cristina colocou, é fundamental. O prefeito da capital, com sua representatividade, o prefeito de Betim, mas, especialmente, a prefeita Marília Campos, que carrega, na sua trajetória e na sua história, a defesa da área de preservação ambiental de Vagem das Flores, pessoal. E, dito isso, eu queria apresentar alguns aspectos que eu acho que são fundamentais, que já foram falados em diversas audiências públicas que nós participamos, mas, nesse dia que a luta do Rodoanel ganha um destaque maior em toda a região metropolitana, porque essa luta não começa hoje. A gente já tem se mobilizado, já viemos, através de audiências virtuais, aqui na Assembleia Legislativa para apresentar essa luta. desde março deste ano, mas é importante agora, já que essa luta tomou uma amplitude maior, a gente voltar com algumas questões que são muito centrais. Então, é preciso a gente pensar que, primeiro, essa obra do Rodoanel está sendo debatida dentro de um acordo que é fruto de um crime ambiental, e não é qualquer crime ambiental. É o maior crime ambiental da história do Brasil e que ceifou 272 vidas de trabalhadores e trabalhadoras. E, a partir do acordo que foi feito em cima desse crime, é que a gente discute essa obra do Rodoanel, que a gente chama, com muita tranquilidade, de rodominério, porque a gente viu, através de vários estudos, que ele beneficia, principalmente, as mineradoras que estão na região metropolitana, em detrimento da vida das pessoas. E é um dinheiro que vem de um crime ambiental e que vai causar ainda mais devastações e crimes ambientais por toda a região metropolitana. Então, essa é uma questão que a gente não pode tirar do centro desse debate em nenhum momento. A outra questão é que o Vitório Medioli falou bem disso. Esse processo todo que envolve o Rodoanel, desde o seu início, é um processo obscuro. Desde o início do Rodoanel, em nenhum momento, o questionamento foi aonde essa obra vai, a quem ela vai beneficiar, o que ela vai ligar, mas o primeiro debate dessa obra era o seu modelo de concessão, denunciando o interesse privado acima do interesse público que está colocado para como essa obra tem sido levada. E isso a gente pode ver em vários momentos, desde a forma como está sendo colocada a questão para a concessão. Então, o estudo de impacto ambiental que pode inviabilizar essa obra vai ser feito depois do leilão. Isso parece jogo de carta marcada. Que empresa que vai assumir um risco de assumir um leilão e depois não poder fazer a obra? E é isso também que faz com que essa obra tenha o pedágio mais caro do Brasil. Então, é uma obra que o lucro vai para o bolso da concessionária e o prejuízo vai para o bolso do trabalhador. Então, é uma questão que nós precisamos ter muita clareza, inclusive para a população que hoje não tem dinheiro nem para pagar a gasolina, imagina, para pagar o pedágio mais caro do Brasil. A outra questão, gente, é que uma obra como essa, e aqui eu quero fazer um parêntese, todas as vezes que nós, os movimentos sociais, fomos ouvidos foi através dessa casa e inclusive através de requerimento para a audiência pública da deputada Beatriz Serqueira, dizer da importância que é ter parlamentares comprometidos com a luta do povo. Então, assim, as audiências públicas que foram realizadas pelo governo, a gente também, e vou caminhar para o encerramento, a gente tem muita tranquilidade de dizer que foram farsas públicas, porque não tiveram a participação, não tiveram a divulgação dos seus processos e tiveram o impedimento da palavra do uso do contraditório. E, nesse sentido, eu quero dizer que hoje os prefeitos e prefeitas que estão aqui conosco, inclusive, estão junto conosco nessa luta e passando por tudo que a gente passa sempre nos movimentos sociais, que é de não... A gente não pode ser ouvido. Então, a gente está aqui com a população, a gente está ciente dos problemas que estão acontecendo e o governo não escuta. E, para finalizar, pessoal, eu quero dizer, sim, que por tudo que foi apresentado, por todos os técnicos, arquitetos, urbanistas, nós ouvimos em mais de 50 reuniões várias apresentações que demonstraram que esse projeto não resolve o problema do anel rodoviário, porque ele não foi desenhado para isso, não tem estudo que apresenta que ele vai resolver o problema do anel rodoviário. É um projeto que não tem legitimidade técnica, porque não tem os estudos necessários. É um projeto que não tem legitimidade social, porque ele não garante nenhum bem social para a população, porque ele não garante mobilidade urbana, esse projeto que foi apresentado. E também não tem legitimidade política, porque ele não ouviu em nenhum momento, desde o momento que foi construído o acordo, não ouviu as pessoas atingidas pelo crime da Vale de Brumadinho, não ouviu o povo e agora também não ouve os prefeitos e prefeitas da região metropolitana. Então, por tudo isso, eu quero dizer que se essa obra sair, ela vai envergonhar o povo mineiro e vai violentar ainda mais a memória de cada uma das 272 vítimas do maior crime da mineração e o crime ambiental no Brasil, que a mineradora Vale fez. E, por fim, eu quero aqui reforçar o convite que a professora Cristina fez. Nós vamos realizar mais uma manifestação popular no próximo domingo, dia 28, nós vamos ter uma concentração no pão com linguiça, na MG 808, 8 horas, e depois, às 9, nós vamos para a Orla da Represa defender a água das próximas gerações. E é isso, pessoal. Nós estamos aqui para dizer, em alto e bom som, que nós não vamos trocar a água por estrada. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Passo a palavra ao deputado Virgílio Guimarães pelo prazo de cinco minutos. Obrigada. Obrigada. Senhor presidente, deputado Agostinho Patrus, senhor secretário que nos acompanha remotamente, sua equipe aqui presente, prefeito Vitório Mediore, querido amigo prefeito Calil, prefeita Marília Campos, deputados e deputadas. Esse tema, e os senhores presentes, Frenjo Wander, que é presente, também é uma alegria, tem acompanhado suas lives sobre o tema. Eu sou, sempre que posso, eu assisto nos momentos livres. o Saúl também, o ex-deputado Pimenta, aqui presente, e demais deputados e deputadas que estão aqui presentes. Fiquei profundamente impressionado, Vitório, quando tive uma reunião no seu gabinete a respeito desse tema. Eu, de fato, tinha acompanhado, venho acompanhando a questão do Rodoanel, até foi pelas audiências públicas já realizadas de uma forma independente, de uma forma com toda a pureza da rejeição que a população tinha sobre isso. Eu tenho uma história de convívio, fui morador de contato durante muito tempo, fui usuário da Vase das Flores, os meus filhos usavam ali, o Gabriel, hoje adulto, era onde ia passear no domingo, nadar ali na Vase das Flores e tivemos um... E isso me toca muito de perto e até porque a Marília também, a prefeita Marília, sempre me convocou para isso. Mas eu não tinha noção, prefeito Vitório Medioli, da intensidade que tinha do ponto de vista técnico, não só da rejeição que a população com toda a razão tinha nas lives lá do Frei Gilvander, de rejeitar a agressão à Vase das Flores, agressão à vida das pessoas, agressão ao não ouvir as pessoas, mas a sua exposição, eu cheguei lá, fiquei quase duas horas analisando e vendo aquilo, tanto é que, na saída, tivemos a ideia, presidente Agostinho, de formar uma frente parlamentar para discutir a questão do Rodoanel e depois em conversa que procurei todos os deputados votados, o deputado Mauro Tramonte, o deputado João Vitor Xavier, o deputado professor Irineu, o deputado Ione, enfim, os majoritários em cada um dos municípios, e a ideia era ampliar isso, ter uma discussão nessa frente parlamentar sobre o conjunto da mobilidade rodoviária metropolitana, porque também tem o acesso da via expressa até Brumadinho, o acesso dos Olhos d'Águas até Ibirité, tem a hipótese daquele novo acesso à Nova Lima, utilizando ali os trilhos da antiga ferrovia, que passa ali na beirando e dando continuidade ao atual Anel, enfim, inclusive nós demoramos um pouco, foi no dia 11 de novembro aquele nosso encontro, e só há uns quatro, cinco dias atrás, porque ficamos aguardando uma participação de alguns parlamentares mais, digamos, próximos ao governo, estamos esperando até agora, mas aí entramos no... e havia, inclusive, a intenção de que fizéssemos, depois daquele episódio lá no DR, fizéssemos uma audiência, mas a presidência convocou, o que dá uma dimensão muito maior. Viu, Guxim? Queria te cumprimentar por isso também e dizer que, na sequência, a Frente Parlamentar pode, deve ser reforçada, para que ela tenha um papel de procurar solução. as audiências públicas podem ser feitas, os embates políticos são naturais, os embates, inclusive, de opiniões são naturais, são positivos, mas há necessidade de ter um espaço para buscar, efetivamente, soluções. Dentro disso, então, eu assumi aqui mais para falar em nome desse conjunto de parlamentares que já têm essa ideia. a deputada Beatriz sugeriu a criação de uma comissão extraordinária, uma comissão pode ser que sim, a Frente Parlamentar tem uma vantagem que ela não tem limite, a comissão tem cinco pessoas, a Frente Parlamentar pode ter dez, quinze parlamentares, não tem muito problema, mas as questões não são conflitantes. Até, deputada Beatriz, eu queria aqui, lembrando da sua emenda, que foi aprovada, que tudo que for feito com recursos oriundos dessa tragédia ou desse crime, se preferirem, deveria ter uma referência às vítimas. Nesse anel, ninguém teve a ideia de pôr o nome de alguém, de uma vítima, porque ele não merece. Quem sabe a gente chega em uma obra que possa, orgulhosamente, e de uma maneira sentida também, com orgulho, com sentimento de perda, colocar o nome que hoje não ouço sugerir nesse traçado que aí está, mas sugerir aquilo que a lei por um emenda oriundo da, por um dispositivo oriundo da emenda da deputada Beatriz Serqueira, consta que se é feito com o recurso oriundo da tragédia, que tenha uma homenagem a alguém, alguma vítima, uma referência que lembre que aquilo é uma obra derivada dessa tragédia. E, para encerrar, eu já anunciei o meu objetivo aqui, deputado Agostinho, que é a questão da frente parlamentar, e colocar a disposição para esse trabalho, já que ela é uma frente bastante plural do ponto de vista da posição das pessoas, ela naturalmente quer ajudar ao aperfeiçoamento e, se for o caso, aderir ao pedido do cancelamento se a obra não for aperfeiçoada, não for aceitável. Mas, já adiantar também uma outra questão, é que o atual anel, que é um rodanel, o anel rodoviário e o rodanel é também, originalmente, ele era, de fato, um rodanel, mesmo que incompleto, como esse também está sendo incompleto, mas ele pode receber uma parte dos recursos de uma forma mais imediata. Então, presidente, inclusive, depois, deveria fazer alguma discussão mais específica aqui na casa sobre isso, mas que pelo menos um ou dois por cento do recurso previsto, ele pode ser aplicado em alguns pontos críticos do anel hoje. Em vez de esperar dez anos para ter uma solução, por que não dez meses? Em dez meses, nós teríamos alguns pontos críticos que são terríveis hoje no anel, nós estamos assistindo isso aí, que pudesse esse recurso ser aplicado e juridicamente pode, porque já consultei pessoas, não vou citar o nome, porque foram consultas informais, que acham que no recurso disponibilizado para o Rodoanel cabe o atual Rodoanel, que a gente habitua chamar de anel. Então, é também, isso é um acréscimo que faço aqui, já adianto aqui, mas não em nome do conjunto dos parlamentares da frente, mas dizendo que é um tema que já vem sendo debatido e creio que também pode ser incluído nos objetivos dessas nossas audiências e, sobretudo, das medidas de aperfeiçoamento que estão defendidas pelos prefeitos aqui, pela Marília, pelo Calil, de uma maneira muito intensa pelo prefeito Vitório Medioli. Estamos me colocando à disposição dos demais colegas da frente parlamentar, nós estamos aqui na luta pela solução dos problemas de mobilidade rodoviária da região metropolitana e, sobretudo, para as correções daquilo que, porventura, possa ser feito na construção do Rodanel, e, se isso não for possível, é preferível que não seja realizada essa obra. Mas tenho certeza que nós conseguiríamos muitas soluções e agradeço aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Vamos abrir agora a Neides Abreu, Movimento Saúde e Solidariedade. Bom dia a todos, bom dia à mesa, prefeitos, prefeitas, parlamentares e o pessoal da galeria que está nos acompanhando nessa manhã de hoje. Eu escrevi aqui para ser mais rápida e breve e não esquecer nenhum detalhe. Então, eu sou a Neides Abreu, sou professora aposentada da Rede Municipal de Contagem e de Betim e atuo enquanto militante de causa ambiental como SOS Vargem das Flores. Atualmente, eu sou presidente da Casa MSSC que funciona no Petrolândia. Eu moro e trabalho na Regional do Petrolândia desde 87. Então, eu venho trazer o que eu converso com os moradores da minha Regional. A minha Regional é pequena em extensão de terra, mas ela é grande e bem populosa. Então, eu venho diante dos deputados e das deputadas denunciar o traçado Rodoanel por vários motivos. Atingirá equipamentos públicos como a Escola Municipal Senador Luiz Carlos Prestes no bairro Sapucaias 3, que passará a funcionar em 2022 e ela já foi inaugurada, mas ainda não está funcionando devido à pandemia que a prefeita Marília Campos está conduzindo. Também a Escola Senador José Alencar Gomes da Silva e o CEMEI, ambos no bairro Sapucaias 2, que atende aproximadamente mil alunos. O bairro Nascentes Imperiais é ocupado, na maioria, por moradores de baixo poder aquisitivo, onde construíram suas casas de forma simples, trabalham nos comércios locais, a maioria é desempregada ou vive de recursos do governo federal. O governo do município, na prefeita Marília Campos, tem levado qualidade de vida aos moradores, fazendo obra de saneamento básico para melhorar a qualidade de vida deles. A maioria dos moradores do Nascentes Imperiais não sabem que essa obra vai passar por lá, porque nós estamos vivendo num período de pandemia e não foi possível que nós, enquanto lideranças, descêssemos e fôssemos até o bairro Nascentes e reuníssemos com os moradores. O bairro Estâncias Imperiais se destaca pela quantidade de Nascentes e que são recargas da Lagoa da Vagem das Flores. E nós estamos vivendo numa crise hídrica, é uma crise que afeta o planeta inteiro, por que, então, não defender a nossa caixa d'água que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte. Nós também temos que chamar atenção para a região do Estâncias Imperiais, que é uma região que também nós temos muitos agricultores, agricultura familiar e também de piscicultura. Então, a economia do local será impactada a aproximadamente umas 600 famílias. Nós, por último, queremos afirmar que a regional do Petrolândia será atingida nos seus 16 bairros. Tanto os lojistas como os comerciantes como os moradores serão atingidos pela poeira, pelo barulho, pelo excesso de movimento no local. os moradores que residem mais próximos do traçado, que não terão seus imóveis atingidos, mas terão seus imóveis desvalorizados. Quem vai querer morar próximo de uma via com tanto barulho, com tanta poeira, tão prejudicial à nossa saúde? Enfim, eu trago um recado dos moradores, porque eu tenho conversado com eles e que os parlamentares precisam ouvir os moradores, porque eles estão aqui em uma democracia participativa, eles estão participando de uma audiência onde vários de nós os elegemos e, por isso, nós devemos a eles que sejam mais participativos conosco, que convide o governo Zema, os secretários para poder descer nos bairros e poder conviver conosco em algum momento ou, pelo menos, passear pelo nosso bairro, pela nossa periferia. Então, esse é o pedido e reforço também o convite para a Vargem das Flores no domingo a partir das 8 horas. Até lá. Muito obrigado, Neides. Vamos ouvir agora Antônio Cândido Lopes Lages Rodrigues, Projeto Pomar BH. Bom dia a todos. Eu quero falar sobre a mobilidade urbana. primeiro tema que eu vou abordar aqui. Será que é necessário mesmo fazer esse rodoanel? Eu acho que, se fizer a revitalização do anel rodoviário, eu passo por ele todo dia. O prefeito Calil, que entende de obra aqui, ele vai saber do que eu estou falando. Ali em cima do viaduto da Praça São Vicente, se alargar a pista, em vez de fazer aquela volta ali que a pessoa passa pela Praça São Vicente para sair na marginal do lado do aeroporto Carlos Prats, pegar e fizer um outro viaduto do lado, em cima da marginal daquele trajeto ali, em cima da Pedro II, quando a pessoa está na marginal do lado do aeroporto, ela desce, faz um pequeno retorno, volta para a marginal sentido Shopping Del Rey. Chegando no viaduto São Francisco, tem aquele gargalo todo dia, um pouquinho para baixo, onde tem uma fábrica nova da Coca-Cola ali, ou um depósito, entre a Cristiana Machado e Antônio Carlos, poderia fazer um alargamento, é duas faixas e meia, abre três faixas. Aquilo ali vai desafogar o trânsito de Belo Horizonte, não vai ser necessário fazer esse rodoanel. A gente, como ambientalistas, não é contra o progresso, mas a gente quer que faça, que tenha menos impacto ambiental na qualidade de vida. Hoje a pandemia existe por causa dos impactos ambientais. O ser humano só está pensando no dinheiro, o ser humano não está pensando nas gerações futuras. Eu tenho uma filha de cinco anos que se chama Vitória, eu fico muito preocupado, fico preocupado com as outras crianças, estou preocupado comigo, tem 46 anos hoje, mas eu fico pensando no mundo que vai ficar para essas pessoas, né? Eu, como plantador de árvores na região metropolitana, eu chego a pensar que é uma utopia plantar árvores, eu vou plantar cento, mil árvores enquanto eles estão destruindo um milhão de árvores. Gente, temos que cuidar do planeta, eu acho que o fundamental é o meio ambiente, fora o rodoanel, fora o rodo minério. muito obrigado. Antônio Cândido, vamos passar agora a palavra ao... Presidente, eu queria fazer o último pedido, o meu tempo não acabou ainda, eu queria pedir para todos na casa, agradecer aqui de todos que estão recebendo a gente aqui, houveram audiências públicas pelo governo do Estado, eles bloqueavam o comentário para a gente fazer o comentário no canal do YouTube e tudo, eu queria pedir a todos da casa aqui, todos que estão participando dos movimentos sociais, a gente fazer um minuto de silêncio pelos mortos da Covid e quero agradecer aos prefeitos também que estão atuando muito bem para ajudar no combate ao Covid. Ok, vamos fazer um minuto de silêncio por sugestão do Antônio Cândido para os que perderam a vida na Covid-19. do Antônio Cândido Muito obrigado, gente. Agora com a palavra Glauco Durães, salve Santa Luzia. Por favor, Glauco. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar a mesa, as autoridades desta casa e o povo mineiro. Eu sou Glauco Durães, doutorando em Ciências Sociais pela PUC Minas, morador de Santa Luzia e do movimento Salve Santa Luzia. Escrevi o nosso posicionamento. Nós, do coletivo Salve Santa Luzia e Frente Metropolitana contra o Rodoanel, viemos manifestar a nossa preocupação com os impactos do empreendimento Rodoanel RMBH sobre o território e a população de Santa Luzia e a nossa indignação com a ineficiência dos procedimentos de consulta pública adotados pela CENFRA. Os gestores do projeto do Rodoanel afirmaram repetidas vezes que Santa Luzia, cidades da Alça Norte, são favoráveis ao referido empreendimento rodoviário. Na verdade, os protocolos de divulgação do projeto de consulta pública e de participação popular adotados pela CENFRA vêm resultando em notória desinformação por parte dos lusienses, especialmente daqueles que serão diretamente impactados pelo traçado funcional do projeto rodoviário em referência. Infelizmente, a audiência pública realizada pela CENFRA em Santa Luzia na tarde de 26 de fevereiro de 2021 foi uma espécie de reunião esvaziada em que os gestores do referido projeto rodoviário fizeram uma propaganda impositiva do Rodoanel e ignoraram completamente todas as contribuições apresentadas pelos munícipes. Como se não bastasse, a audiência pública realizada na cidade administrativa na tarde de 22 de novembro de 2021 foi marcada às pressas em horário comercial em localidade de difícil acesso para a população das cidades da RMBH e ser um protocolo de divulgação social eficiente, o que resultou no seu esvaziamento e no seu encerramento antes do tempo previsto. Na primeira audiência pública citada, participaram uma equipe da Prefeitura de Santa Luzia e um grupo de vereadores da cidade, os quais se mantiveram estranhamente em absoluto silêncio. Já na segunda audiência pública mencionada, uma equipe da Prefeitura de Santa Luzia, que é responsável pela atual revisão do plano diretor do município, se posicionou afirmando que o Rodoanel é uma obra importante e que não impactará a nossa cidade, nem o cemitério dos escravos ou dos escravizados, nem a comunidade quilombola de pinhões, nem os bairros urbanos. Além disso, pediram para que o Rodoanel comece a ser construído por Santa Luzia, como forma de impulsionar os outros municípios a aderirem ao projeto viário. Não obstante, a referida equipe da Prefeitura de Santa Luzia não apresentou dados, informações, fatos ou pesquisas que corroborassem as suas afirmações expressamente negacionistas. Trata-se de pessoas sem a competência e sem o respaldo técnico-científico para arguir sobre os impactos do Rodoanel em Santa Luzia. É preciso lembrar que, em resposta, a Procuradoria-Geral do município no dia 23 de março de 2021 e uma parlamentar da Câmara Municipal no dia 24 de março de 2021 sobre os impactos ambientais e hídricos do Rodoanel em Santa Luzia, o prefeito de Santa Luzia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, afirmou, abre aspas, não, a Prefeitura não manifestou e não realizou estudos. sobre os impactos ambientais e hídricos. A atividade em questão trata-se de implantação de uma rodovia com quase 100 quilômetros de extensão que cortará diversas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Uma obra desta magnitude tem um potencial poluidor-degradador muito grande, competindo apenas a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na solicitação de estudo para licenciamento ambiental desta obra. Fecha aspas. A referida resposta demonstra, na contramão do que os membros da equipe da revisão do Plano Diretor de Santa Luzia afirmaram na audiência pública, que a Prefeitura de Santa Luzia reconhece que o Rodoanel é uma obra de grande magnitude e que tem um potencial poluidor-degradador muito grande. Entretanto, a mesma Prefeitura se negou à responsabilidade de realizar estudos de impacto ambiental e hídricos de interesse da municipalidade e das comunidades urbanas, rurais e quilombolas diretamente afetadas. Também a CEINFRA não apresentou nas audiências públicas e no seminário pesquisas que esclarecessem a população sobre os impactos do empreendimento na cidade e nem estudos que comprovassem a festividade do projeto na obra. Já concluo. Conforme informações disponibilizadas pela CEINFRA, o Rodoanel foi projetado para ser uma rodovia privatizada, com mais de 100 quilômetros de extensão, dos quais 13 quilômetros rasgará brutalmente Santa Luzia e Ravena, distrito de Sabará. Nós, moradores das regiões diretamente impactadas pelo Rodoanel em Santa Luzia, e que conhecemos empiricamente o território impactado e em equipe técnica da Associação Quintas da Siriema, realizamos um levantamento preliminar em que constatamos os potenciais danos socioambientais na nossa cidade. Dentre eles, destruição de 18 nascentes no Ribeirão Vermelho, do Córrego Santiago e do Ribeirão Bicas, além de dezenas de lagoas e córregos provocando sérios danos aos lençóis freáticos e o abastecimento do Rio das Velhas. Destruição de áreas de inundação naturais do Rio das Velhas, o que poderá gerar inundação em várias outras localidades. Destruição de mata atlântica, cerrado e pastagem, prejudicando toda a fauna e flora da região. Interferência e afetação do território místico do cemitério dos escravos, da ADE e do complexo Bicas, Pinhões e Macaúbas, um valor coletivo e insustentável de nosso patrimônio histórico, cultural, ambiental e étnico. Fragmentação do território de Santa Luzia, causando sérios prejuízos de até 5 quilômetros nas regiões Ango Duro, Fecho, Santa Helena, Comunidade Quilombola de Pinhões, Quintas da Siriem, Industrial Americano, Barreiro do Amaral, Palmital, Frimisa e Ribeirão da Mata, e dos distritos de Ravena, na extremidade com Sabará. Crescimento desordenado da população da especulação imobiliária lesívia, o que, inevitavelmente, poderá agravar o estado de ocupação desordenada do solo pelo qual Santa Luzia passa, aparentemente sem perspectivas de solução, estrangulamento da já saturada rodovia LMG 020, o que imporá mais dificuldades de acesso às comunidades rurais, Taquará Sul de Baixo, André Xé, Campo do Santo Antônio, Engenho, Angoduro e Macaúbas, e Quilombolas, Pinhões, as zonas urbanas de Santa Luzia, colapso da já estrangulada Avenida Brasília, via arterial do Distrito de São Benedito, a partir da proposta por parte da Prefeitura Municipal de Santa Luzia da construção de um dispositivo de acesso do Distrito Industrial do Carreira Cumprida ao Rodoanel, não previsto no projeto rodoviário original, desapropriação de terras com indenizações injustas e sérios danos à agricultura familiar. Cabe cumprir, cabe registrar que o apoio técnico ofertado ao município de Santa Luzia pelo estado de Minas Gerais a partir da agência metropolitana referente à revisão da legislação urbanística municipal tem ocorrido sem o desenvolvimento de trabalhos específicos que orientem e informem os munícipes sobre os impactos locais e demais consequências inerentes às proposições de uso e ocupação do solo nas áreas a serem impactadas, sobretudo as localizadas às margens do traçado funcional do Rodoanel. E que a CINFRA está ignorando a Convenção 169 da OIT, a qual o Brasil é signatário desde 2004, que estabelece que todo empreendimento rodoviário a ser construído até 10 quilômetros das comunidades tradicionais precisa de adotar um protocolo de consulta prévia. As comunidades quilombolas de Santa Luzia, Pinhões e Manso, localizadas entre 3 e 5 quilômetros do traçado funcional do Rodoanel, além das várias outras comunidades quilombolas da RMBH, não passaram pelo devido processo de consulta prévia, apesar da lei estabelecer e a CINFRA estar dando continuidade ao projeto rodoviário. Diante do Expresso, solicitamos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais a adoção de providências cabíveis para imputar o Estado de Minas Gerais a CINFRA. A agência RMBH é o município de Santa Luzia, em razão especialmente dos processos de revisão em curso da legislação urbanística local, a obrigação de assegurar à população de Santa Luzia efetiva ciência, conscientização e participação, principalmente dos residentes que serão diretamente impactados pelo Rodoanel, caso ele seja construído, vem como pela revisão do plano diretor e em curso a efetiva oportunidade para além daquelas que ocorreram nos dias 22, 23 e 26 de novembro de 2021, promovidas pela CINFRA, de discussão, consulta prévia às comunidades quilombolas, proposição e a respectiva respostas analisadas acerca das intervenções propostas por esse empreendimento do território municipal. Reitera-se que as comunidades vêm denunciando, por meio de diversas manifestações, notas, artigos e atividades que destacam este devastador empreendimento, se posicionando contra o mesmo em seu território, danos já devidamente elencados. Salve Santa Luzia, salve as comunidades quilombolas, salve o meio ambiente, salve a RMBH e fora Rodoanel. Muito obrigado, Glauco. Vamos ouvir agora Frei Gilvander, Luiz Moreira, Movimento Somos Todos contra o Rodoanel e CPTMG, pelo prazo de cinco minutos. Peço a todos o cumprimento do horário para que nós possamos ouvir a todos. Por favor, Frei Gilvander. Muito obrigado, deputado Agostinho Patrus. Bom dia a todos e a todas e todes. Eu sou Frei Gilvander, Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra e aqui também falo em nome do movimento Somos Todos contra o Rodoanel, movimento que criamos em Belo Horizonte e região metropolitana. Começamos a criar na semana seguinte após o governador Romeu Zema lançar esse famigerado, covarde, brutal, dragão do apocalipse, esse tal de Rodoanel. Mas, deputado Agostinho Patrus, primeiro, parabéns, muito obrigado, meu irmão, por ter convocado essa audiência aqui e eu queria inicialmente começar aqui reivindicando do deputado Agostinho Patrus e de todos os deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais sepulte de vez o projeto de lei 3300 de 2001 do deputado Tiago Costa que altera os limites do monumento natural estadual da Serra da Moeda projeto de interesse da mineradora Gerdau que compromete o abastecimento hídrico da região metropolitana e também de BH. Esse projeto esteve tramitando aqui na Assembleia Legislativa no ano passado 2020 e teve até tentativa de fraude detectada aqui pela Assembleia Legislativa na consulta popular no site da Assembleia. 1.319 votos a favor do projeto foram excluídos pela Assembleia Legislativa na consulta popular. Então respeito à Serra da Moeda e a todas as serras de Minas Gerais e do Brasil. Segundo prefeito Vitório Medioli você terminou sua fala falando que você se sente como tendo uma das últimas missões da sua vida. e ouvi expressão semelhante também do nosso prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil ainda quando fizemos tive a alegria a responsabilidade de participar de reunião no segundo turno na primeira campanha para se tornar prefeito ele falava assim estou largando um monte de coisa porque sinto que tem uma missão de Deus nas minhas mãos. E aí meus irmãos minhas irmãs os de perto e os de longe eu queria convidar a todo mundo aqui deputado Agostinho Patruzzi eu acho que todos nós aqui tem que olhar no espelho e perceber que nós temos uma missão muito grande a história vai mostrar qual o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações então o prefeito Vitório Medioli com muita maestria apresentou ali e diz assim espedaçou mostrou a cretinice a falta de pé com cabeça a atrocidade que essa proposta é do governo de mim sobre o Rodoanel mas eu queria acrescentar também que no meu canal lá no youtube quem não viu ainda pode procurar lá no youtube freio gilvander luta pela terra e por direitos nesse canal deputado Agostinho Patruzzi tem mais de 60 horas dezenas e dezenas de lives de discussão né que fizemos de audiências populares na prática feita pelos movimentos sociais populares como o movimento Somos contra o Rodoanel que está lá demonstrando cabalmente sob todos os aspectos né da história da arqueologia da antropologia da engenharia civil da ética da espiritualidade todos e aí gente do fundo do meu coração já está claríssimo a gente tem que superar algumas visões que eu acho que são assim muito pequenas né então não basta e eu acho que é um erro grave ter uma cota de egoísmo a gente defender em termos socioambientais só o meu quintal a minha serra o meu bairro a minha cidade o que está perto de mim isso é uma burrice porque assim como o corpo humano se cortar minha perna ou cortar na barriga o sangue circula em todo o corpo então a região metropolitana como parte de minas gerais é um ecossistema só então não não adianta a gente defender apenas o traçado menos pior o traçado que o prefeito Vitório Medioli e a Marília Campos está apresentando aqui é menos pior mas ele esse qualquer traçado nós somos contra radicalmente contra todo e qualquer traçado do Rodoanel somos contra radicalmente contra qualquer alternativa de anel rodoviário em Minas Gerais por mil motivos primeiro porque é uma obra mentirosa não vai resolver empurrar um pouquinho pela tira em vez de quebrar 15 mil moradias jogar mais para cima da zona rural não vai resolver a mobilidade o que vai resolver os problemas de mobilidade e de congestionamento e tal em Belo Horizonte região metropolitana deputados e todos presentes aqui é três coisas primeiro ampliar o metrô de Belo Horizonte para várias cidades da região metropolitana e que continue sendo um metrô público com tarifa a mais social possível primeiro ponto segundo ponto para resolver o problema da mobilidade dos congestionamentos resgatar o transporte de passageiros através de trens coisas que tinha até várias décadas para trás eu fiz doutorado no FMG fui aluno do professor que fez tese sobre as ferrovias de Minas Gerais e ele comprova que todas as 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte eram conectadas através do transporte de passageiros através de trens e isso precisa ser resgatado essa é a verdade essa mentira dizer que o Daniel vai resolver não vai pior terceira coisa melhorar o transporte público de qualidade outra coisa gente não adianta por exemplo Vitório Medioli vem aqui e fala assim ó nosso projeto é aumentar de quatro faixas para seis faixas não resolve o problema Vitório porque daqui a pouco vai ter que aumentar para oito faixas para dez faixas para quinze faixas tudo nós temos que levar a sério gente terminou agora um trem chamado COP26 né as mudanças climáticas o aquecimento global a devastação ambiental que está aí né não adianta também o governo de Minas é uma cretinice dizer assim ah nós vamos colocar poucos acessos porque aí vai inibir aglomerações ao lado mentira também nos últimos 40 anos eu morei em seis capitais há 40 anos eu morava em Brasília estudava lá tinha o plano piloto e a cidade satélite as grandes avenidas ligando o plano piloto com a cidade satélite de de Belo Horizonte de Brasília o que é que fez hoje está se transformando uma cidade só é óbvio se ao redor dos 26 quilômetros do anel rodoviário já se juntaram lá 7 mil famílias em 39 ocupações e que nós estamos defendendo o direito dela para moradia é óbvio que se fizesse rodoanel com mais de 100 quilômetros quando estiver terminando o anel rodoviário esse terceiro anel rodoviário rodoanel vai ter no mínimo 50 mil famílias ao lado e não adianta dizer que não tem acesso não já vi faz aglomeração e constrói uma estrada vicinal do lado daquele paredão né poderia citar aqui gente outra coisa então vai ser um rodo conurbação esse famigerado rodoanel é obra eleitoreira autoritária é cocida hidrocida cavalo de troia dragão do apocalipse em nome das próximas gerações não podemos estou terminando última coisa região metropolitana de belo horizonte tem na história de ser um celeiro de produção de alimentos para belo horizonte e região metropolitana então empurrar é o rodoanel para cima das áreas rurais é outra mentira é outra brutalidade porque vai acabar com a agricultura familiar da região metropolitana e vai empurrar cidades daqui a pouco BH e as 34 cidades serão uma cidade só com 10 milhões de habitantes e aí vai ser desertificação geral então terminando esse rodoanel ele não pode sair o que tem que sair é metrô ampliar para as cidades administrativas resgatar o transporte de passageiros através de trens né porque senão nós o rodoanel vai levar BH região metropolitana da gravíssima crise hídrica para o colapso e exaustão hídrica então em nome da vida em nome do meio ambiente em nome dos animais em nome dos seres vivos das próximas gerações que vá para o quinto dos infernos esse tal de rodoanel ele não é nem aqui e nem em lugar nenhum e nem na lua tem alternativas sérias para ser conversada com o povo então vamos parar com essa história de defender só o meu quintal e empurrar a desgraça da devastação para o quintal do vizinho porque aí salva hoje mas amanhã vai me matar também obrigado muito obrigado Frei Gilvander vamos ouvir agora o último inscrito Henrique Lazzarotti do movimento Serra Sempre Viva bom dia eu sou Henrique Lazzarotti sou membro do movimento Serra Sempre Viva nós temos uma importante missão de defender as serras e águas da nossa região principalmente do Barreiro de Ibirité Sarzedo Mário Campos então eu estou aqui hoje sentindo muito emocionado para fazer essa fala em primeiro lugar porque esse aqui não é o meu lugar eu sou um militante um ativista e o meu lugar é no meu território junto do povo de modo que eu não vou trazer aqui palavras eloquentes e nem um discurso arrebatador mas a emoção que eu trago aqui é muito grande e representa milhares de pessoas das nossas cidades que não estão dormindo prefeito Vitório Medioli que estão assustadas com esse projeto com esse caos e com essa devastação que o projeto do Rodanel promete para a nossa região metropolitana queria iniciar dizendo o seguinte nós conseguimos provocar duas audiências públicas uma na Assembleia Legislativa e uma na Câmara dos Deputados e nenhuma delas lamentavelmente secretário Gabriel a CINFRA se fez representar não quis nos ouvir de modo que essa é a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade em uma audiência pública de nos confrontar com a CINFRA e eu queria sim agradecer ao presidente deputado Agostinho Patruzzi e aos demais deputados e deputadas por essa oportunidade e eu quero começar dizendo o seguinte em uma reunião secretário no meio do ano uma reunião organizada com a CINFRA pela entidade Greenpeace nós solicitamos da CINFRA uma informação que até agora não foi passada nós queremos saber como a CINFRA chegou nesse traçado que ela propôs inicialmente e para isso a gente tem que ter acesso a todos os 12 ou 13 traçados que foram descartados porque a alternativa locacional é extremamente importante para a gente avaliar a viabilidade ambiental de um projeto então eu peço aqui faço um apelo depois de quase 6 meses que a CINFRA possa tornar público quais eram esses traçados e por que eles foram descartados porque esse que foi proposto era o melhor deles essa é a primeira coisa queria dizer também queria dizer também o seguinte ainda em tema de transparência sobre o traçado dizer que a gente tem como referência na militância ambiental a consulta a plataforma do IDCizema que é a plataforma que é utilizada para todos os processos de licenciamento e nessa plataforma ao contrário dos traçados que a gente vê nos jornais e nas televisões nessa plataforma que é oficial do governo do estado de Minas Gerais existe um traçado muito mais assustador do que esse que a gente vê nas apresentações então peço clareza para o estado dizer o seguinte que traçado é aquele qual é o traçado oficial nós estamos perdidos e as pessoas estão assustadas mais do que isso em algumas audiências públicas vocês afirmaram que o traçado apresentado era um referencial e que de acordo com a inviabilidade econômica no momento da execução os traçados poderiam ser corrigidos a gente precisa entender isso ontem saiu onze e meia da noite de uma reunião em praça pública em Ibirité em que a prefeitura assegurava as pessoas dizendo fiquem tranquilos não vai passar nas casas vai passar na mata aqui ao lado se essa correção acontecer essas pessoas podem estar tranquilas que suas casas vão estar lá em pé essa pergunta a gente quer entender o que é essas correções que podem acontecer no momento da execução porque se não ninguém morador de um bairro em que o traçado for passar pode ficar tranquilo em relação a a necessidade da gente inverter o procedimento que o Estado vem tocando é inaceitável que o Estado numa obra dessa proporção dessa magnitude se aproveite de uma permissão legal para fazer o seguinte não vamos fazer todos os estudos ambientais os estudos de impacto ambiental para avaliar a viabilidade ambiental social cultural desse projeto vamos fazer depois vamos fazer a licitação primeiro vamos deixar depois uma bomba no colo dos setores técnicos do Estado da área ambiental cultural e social esperando que eles possam nesse caso fazer uma avaliação sincera tranquila etc não vai acontecer isso como é que vai ser barrado um projeto depois de que ele já foi aprovado já foi investido bilhões poder econômico se impõe então o interesse público nesse caso exige que esse procedimento seja invertido que esse procedimento seja invertido nós precisamos agora inicialmente de estudos de impacto ambiental sérios feitos de forma competente de qualidade porque eles vão demonstrar inviabilidade ambiental desse projeto e é disso que o Estado tem medo esse é um projeto que não sai do papel esse dragão do apocalipse vai ser mais um elefante branco que vai ficar 15, 20 anos paralisado com obras que não vão terminar nunca desperdício de dinheiro público devastação ambiental caos então a Assembleia Legislativa tem a oportunidade de chamar a ordem ao governo do Estado de Minas Gerais e tratar de forma séria as audiências públicas foram a verdadeira farsa virtuais enquanto o trabalhador brasileiro não tinha condição de acessar os dados móveis mais de 80% da população brasileira prejudicada sem poder acessar os dados móveis e tinha que assistir uma audiência pública que não tinha contraditório nenhum não é tão urgente assim que não se possa refazer todo o ciclo de consultas públicas nos municípios em cada um deles em cada um deles de forma presencial ampla participativa essa é uma exigência o Estado pode reabrir essa fase inicial das consultas e aí para concluir dizer o seguinte nós do movimento Serra Sempre Viva estamos totalmente contra esse projeto poderia fazer aqui a fala que o Frei Gilvander fez mas visto que tem pessoas como os prefeitos que estão aqui que pensam de uma maneira diferente nós temos que ver também que esse esse procedimento como está sendo tocado ele pode sim estar criando oportunidade para que essa essa licitação seja dirigida para alguns grupos econômicos interessados porque se os grupos interessados nessa concessão não são capazes de conhecer as reais dimensões e profundidade dos impactos que estão envolvidos é óbvio que ninguém vai arriscar arrematar essa obra por uma coisa totalmente desconhecida e perder a sua empresa o seu grupo de investimento essa obra está com cara que tem cartas marcadas e a gente precisa passar isso a limpo a gente viu essa semana notícias nos jornais de acusações e são acusações que tem que ser levadas a sério denúncias que tem que ser levadas a sério e eu queria dizer para finalizar o seguinte secretário Gabriel Marcato não está aqui hoje governador Zema não está aqui se vocês aprovarem esse projeto dessa forma como vocês estão fazendo e destruírem os mananciais da nossa região tabuões bálsamo rola moça barreirinho e matarem de sede o povo de Ibirité e do barreiro eu quero saber aonde nós vamos procurar vocês para cobrar essa gota aonde porque no governo de Minas Gerais provavelmente vocês não vão estar mais então encerro dizendo o seguinte se vocês tiverem a audácia de continuar com esse projeto desse jeito com essa desonestidade que vocês estão fazendo eu anuncio da minha parte de muitas outras pessoas nós os rebeldes da montanha vamos subir as serras e vamos resistir nas trincheiras metaforicamente falando secretário mas vocês não vão passar o rodo dessa forma e destruir um patrimônio um dom maravilhoso que Deus e a natureza nos deu que é nosso dever proteger obrigado muito obrigado Henrique Lazzarotti passar a palavra rapidamente a Simone Botrel para representando a Arca Ama Serra agora sim nossa última inscrita para se posicionar bom boa tarde a todos e a todas queria agradecer ao deputado Augustinho Patrus por proporcionar mais essa oportunidade para a gente estar defendendo as nossas águas nossas serras de Minas nós representamos aqui um grupo de ambientalistas de moradores que atuam na Serra da Moeda vocês sabem que a Serra da Moeda começa no Parque Rola Moça e a gente entende que todas as opções para o rodoanel vão trazer algum tipo de impacto de alguma forma não tem solução para resolver algum problema na região metropolitana se não tiver esse impacto nós tivemos com o governo de Minas eles estiveram visitando a Serra da Moeda a Serra da Calçada longamente e eles nos atenderam para pelo menos nessa área o rodoanel não impactar as nossas serras e as nossas águas tão importantes áreas como a Serra da Calçada Moeda da Rola Moça e foi com muita surpresa que a gente viu que os prefeitos propuseram um outro traçado que também vai impactar o parque do Rola Moça felizmente a gente tem sentido que cada um tem mudado à medida que vai conversando e que vamos tendo audiência as pessoas vão mudando o governo mudou o Mediólio já mudou uma vez também ia passar por Vale das Floras já fez outra proposta as coisas vão mudando o prefeito de Brumadinho a gente conversou muito com ele a princípio queria um rodoanel passando no meio da cidade ele mudou então a mudança vai vir e a gente vai conversar muito ainda para que as mudanças não afetem o meio ambiente na nossa região na região metropolitana que a gente tenha soluções de trem que não impacte a sociedade igual o Alfredo de Wander está falando mas que tenha um rodoanel que seja útil para cada trecho para cada situação para cada município Marília Vargem das Flores super importante a gente não pode deixar perder isso também é difícil né mas dentro do Rola Moça também é complicado Calil Rola Moça em cima do Manancial Catarina aquilo abastece a região metropolitana o Barreiro abastece Brumadinho abastece Nova Lima nós vamos ter que arrumar uma outra solução para esse rodoanel né a gente não é contra o rodoanel a gente acha que tem solução existe até uma terceira via aí não sei se vocês já receberam ela até é muito inovadora né em vez de fazer todo esse processo esses traçados a terceira via é também é complexa mas tem gente falando sobre a melhoria do anel atual né teve gente aqui falando sobre isso o Virgílio mesmo falou isso tem que acontecer também né mas tem gente falando que não não vamos fazer o rodoanel nenhum desses traçados vamos consertar o anel outra outra proposta então assim tem muita coisa de proposta para a gente discutir na Assembleia junto com os deputados com a comunidade eu acho que vai dar certo gente a gente tem que começar também um pouco a confiar né porque a gente é tão desconfiado de tudo e da política é tão difícil fazer qualquer coisa nesse país vamos tentar alinhar tudo que todo mundo falou vamos tentar convergir vamos tentar sair com o melhor projeto e que os impactos que vierem desse projeto sejam minimizados de uma forma tão maravilhosa que esse projeto no final as pessoas falam nossa saiu Vargem das Flores foi super bonito ficou bacana o rodoanel veio com compensação em cima disso vamos fazer assim uma sei lá uma força coletiva para a gente tentar fazer o melhor para todo mundo é isso que eu quero e eu queria também convidar vocês para irem no trecho onde vai passar o rodoanel mediólio por favor vão lá comigo Marília Calil deixa eu mostrar para vocês o que é aquilo a importância daquilo não vamos passar a rodoanel lá e nem nos lugares que são relevantes para a sustentabilidade para esse país para a nossa região metropolitana é isso obrigado muito obrigado vamos passar agora as considerações finais passo a palavra ao prefeito Vitório Medioli para as suas considerações finais gostaria de dar uma resposta aos ambientalistas aqui presentes nós temos só todo a nossa proposta tem todo o respeito só em seguida vamos ouvir agora existe um conflito na Europa se nós enxergarmos pouco espaço muita gente morando como eu sou eu sou delegada fui delegada nacional do meio ambiente sou moradora do Tupã sou povos tradicionais indígenas estou no semal como produtora da agricultura familiar não tinha ninguém aqui representar meus companheiros e meu pedido é mais respeito eu tenho um projeto de sementes crioula que dá a sustentabilidade e a saúde que ninguém falou com moradora e eu sou moradora criei meus filhos estudaram e moro no Tupã tem um projeto de plantas medicinais lá para garantir a saúde nossa e a nossa sustentabilidade e gostaria de pedir esta casa mais respeito com nós idosos mais respeito com nós povos tradicionais indígenas eu não sei eu sou moradora do Tupã e quando eu mudei para aquela região enquanto o povo indígena garantia nossas matas nossas florestas e eu tenho uma grande prefeita mulher que tem nos ajudado ali que é a Marília ao povo idoso e eu meu marido de 72 anos e você Marília tem tido respeito com nós garantindo o nosso estatuto e eu pediria a vocês desta casa com todo respeito nós enquanto povos tradicionais indígenas muitos ali quando eu usava esse chapéu dizia aqui aqui não tem produtor e a essa mulher a Marília Campos que tem nos dado a visibilidade ali nós de ganhar o nosso sustento para aumentar a nossa renda e neste momento Marília eu gostaria de te agradecer que você tem respeitado o nosso estatuto Calil também que é pessoa que eu admiro que está lutando aí pelo nosso sustento os aposentados enquanto estão querendo destruir as nossas plantas medicinais o nosso direito porque não pensar na BR 116 que ali morreu várias pessoas inclusive da minha família fica pensando ali nos prejudicar eu tinha preparado outro discurso mas eu falei o que Deus colocou no meu coração e pedi a você Marília olha por nós olha por nós que nós precisamos aos deputados dessa casa ao Sábio Sousa Cruz que foi o nosso secretário da saúde por favor Sábio interceda por nós que nós somos mulheres a minoria esses povos tradicionais que ainda estamos lutando para garantir o nosso direito ao meio de plantar nossas plantas medicinais tá Marília e que Jesus abençoa todos vocês e me perdoa de eu ter tomado essa atitude porque eu não sou mal educada mas eu não gosto que ninguém filha o meu direito porque eu sou mulher de movimento eu lutei foi contra a ditadura militar muito obrigada muito obrigado senhora Nilce Barreiros dos provos tradicionais indígenas muito obrigado com a palavra nas considerações finais o prefeito Vitório Medioli bom queria dar uma resposta aos ambientalistas aqui presentes na Europa um território que foi ocupado por uma população com uma densidade extremamente superior à nossa houve sacrifícios em termos de transposições de área de preservação mas tem toda uma tecnologia para minorá-la e não gerar impacto nela não espantar a fauna não colocar a risco os mananciais e isso não é explicado parece que vai acabar com o Rola Mossa o Rola Mossa passa na margem da Casa Branca aí tem população portanto ou há um sacrifício em termos de um assentamento como é o Casa Branca ou tangenciar o Rola Mossa o nosso projeto tangencia em alguns pontos interfere mas são interferências mínimas interferências mínimas que podem ser atenuadas com garantindo a fauna garantindo também hoje tem tecnologia eu não sou engenheiro mas se você acessa na internet tem o concreto osmótico tendo a impermeabilização para não colocar em risco as faldas freáticas e abastecimento de água agora nós temos que termos presente em nós o sentimento ecológico o que é ecologia é o respeito dos seres vivos agora não podemos passar em cima a destruição dos bairros de Betim e contagem a não resolver a mobilidade urbana veja só que o último projeto o último projeto aqui o primeiro projeto entrava aqui cortava cerca de 13 quilômetros este aqui corta oito me consta que três tem interferência este é o rola moça vocês veem que passa tangenciando em alguns pontos tem interferências pode também ser compensado o rola moça são cerca de 100 mil metros quadrados que afetaria o rola moça e tem alguns milhões de metros quadrados agora tem que estudar com critério claro que nós temos que manter presente o respeito manter a característica do rola moça mas tem que ter também uma capacidade de discutir isso e encontrar um meio termo porque seres vivos o principal ser vivo é o homem que tem consciência daquele que são os impactos que ele gera se você passa na Europa tem grandes parques atravessados por ferrovias atravessados por grandes rodovias mas com obras que compensam e que não interferem nisso agora eu queria mais uma vez agradecer ao deputado Agostinho Patrus estamos abertos a qualquer discussão uma discussão que se dê de forma paritária e acompanhada também por uma consultoria técnica não você vê o último momento a nossa proposta está aqui o estado tem agora depois quis detalhamentos a partir do 8 de novembro e os detalhamentos da primeira proposta foram publicados dia 13 ou 14 de novembro como agora aqui colocam que colocam veja que coisa uma mensagem de whatsapp com a nossa secretária de obra para justificar que deram transparência isso isso é um absurdo eu chamo a atenção do governador porque não tem como qualificar não adianta tem que chamar essa questão para a mesa dele para poder ser resolvida agradeço também o prefeito Calil a Marília prefeita de Contagem o Nenem de Brumadinho e outra é um total desrespeito com esse projeto não resolve a mobilidade urbana da grande da região metropolitana de BH nós temos um problema o primeiro problema é a mobilidade na região hoje precarizada toda a região metropolitana por isso esta última proposta depois que eu não tinha alertado veja vai aqui em cima pega lá na Mutuca aí ambientalista também tem um presente que se fizer isso todo o trânsito que vem da BR-040 vai continuar dentro da Rodanel porque dentro da Rodanel porque ninguém vai fazer 60 quilômetros a mais para dar a volta de Belo Horizonte o Rodanel vai continuar e piorar a sua situação portanto quando se fala também a meu ver apressadamente de eliminar morte que aconteça na Rodanel esta aqui que vai garantir esta proposta vai garantir porque pagar 350 reais para dar a volta com 60 quilômetros ou 40 quilômetros a mais agora os números podem estar errados mas com muito mais tempo continuarão cortando Belo Horizonte Belo Horizonte e o nosso anel rodoviário não terá nenhum sentido também veja aqui Betim Contagem aqui hoje o que eles fazem vão até o Rodanel passam para cá e vêm para cá nós queremos uma saída portanto a saída que tenha o menor impacto mas tem que ter uma saída para a BR-040 hoje todo o movimento e aqui tem uma grande expansão industrial e comercial vai voltar para o anel rodoviário de Belo Horizonte o anel rodoviário de Belo Horizonte se fizer um estudo de mobilidade que não tem um estudo de mobilidade não vai ter nenhum benefício do Rodanel e outra vai colocar em risco o conceito de daqui até aqui você tem quantos quilômetros agora veja dá uma curva volta para retornar aí só em relação a saída de Betim tem mais de 20 quilômetros a mais portanto não serve absolutamente a nada serve para captar o trânsito local de Betim a contagem e botar para pagar pedágio um pedágio que gera uma fortuna de lucros para as concessionárias envolvidas muito obrigado fê com Deus muito obrigado prefeito Vitório Medioli questiono também questiono também aos representantes da CEINFRA se querem fazer uso da palavra ao secretário Fernando Marcato ou subsecretários presidente por favor secretário Fernando Marcato eu não queria mais uma vez agradecer na sua pessoa o espaço e a oportunidade de termos podido vir aqui ouvir as demandas reivindicações tanto dos prefeitos quanto da população em geral dizer mais uma vez que a secretaria permanece à disposição vamos nos debruçar já estamos debruçados nesse novo pedido de traçado apresentado pelas prefeituras e pretendemos oportunamente divulgar um novo cronograma para o projeto e fazer todas as reuniões e encontros que se fizerem necessários então mais uma vez presidente obrigado e estamos à disposição para o que for necessário muito obrigado secretário Marcato questiona prefeita Marília prefeito Alexandre Calil se querem prefeito Alexandre Calil muito obrigado muito obrigado a todos eu gostaria só de dizer o seguinte ao secretário ao subsecretário com todo respeito muito cuidado porque a gente conhece o setor privado pesado os grandes os enormes quem vai colocar digital nesse negócio são os homens públicos então eu peço atenção especial porque nós todos temos que nos preservarmos como homens públicos muito obrigado muito obrigado prefeito Alexandre Calil com a palavra prefeita Marília Campos quero parabenizar a Assembleia Legislativa pela realização desse debate e sugerindo deputado e presidente Agostinho que a gente apresente uma proposta ao governo do estado que cancele essa audiência que está marcada para hoje acho que às 13 horas já são quase 13 horas que seria inclusive uma audiência a audiência final prevista para fazer esse debate e que o governo do estado faça um novo cronograma a partir dos debates que estão sendo feitos aqui eu acredito que é importante que os municípios sejam ouvidos e a proposta que nós estamos fazendo é que o estado analise a proposta que foi apresentada pela prefeitura de Betim que incorpora a proposta de contagem que é não rasgar a bacia de vagem das flores e sim contornar a bacia de vagem das flores e que o estado então somente faça uma nova audiência a partir desse estudo de traçado que Betim apresentou contemplando a reivindicação da cidade de contagem no mais desejando aí uma recuperação ao secretário de estado marcato para que a gente possa comemorar se Deus quiser não só que ele tenha saúde e recupere dessa questão da doença mas que a gente possa estar discutindo a proposta que de fato atenda a região metropolitana muito obrigada parabéns à Assembleia Legislativa pela realização deste debate Muito obrigado muito obrigado a prefeito Marília Campos saudar aqui também a deputada Andréa de Jesus que nos honra com a sua presença dizer que este debate foi muito importante para esclarecer alguns pontos e demonstrar também que ainda existem pontos obscuros no no debate desta questão por isso a Assembleia já no dia de hoje vai oficiar o governo do estado através da Secretaria de Infraestrutura solicitando toda a documentação os estudos que são feitos para que nós possamos aqui de forma amena de forma detalhada tratar deste assunto me parece que existem duas ou três propostas colocadas na mesa e elas precisam ser clareadas a Assembleia se dispõe juntamente com as prefeituras de fazer um grande trabalho em conjunto para que a gente possa levantar e auditar esses números e esses estudos que foram feitos só assim poderemos dar também o aval desta casa para uma obra que é tão importante em Minas Gerais eu quero aconselhar aqui também a Secretaria de Infraestrutura que até a conclusão desses estudos até a conclusão desses levantamentos como colocou muito bem a prefeita Marília que se suspenda o trâmite da continuidade desse processo porque se existe algo que não está claro que não está de forma legítima explicada a população de Minas Gerais e aos seus representantes nesta casa e também aqueles que representam essa população na região metropolitana é importante que nós continuemos esse debate então nós vamos oficiar a Secretaria vamos criar um mutirão e se as prefeituras tiverem de acordo vamos tecnicamente analisar esse projeto me parece que há estudos também de uma empresa alemã que já começa a ser desenvolvido seria importante também que esses estudos fossem enviados à Assembleia colocados à mesa para que os números fiquem claros para que a população possa ser informada do que está acontecendo a Assembleia Legislativa os prefeitos os movimentos sociais que aqui se manifestaram não querem de maneira nenhuma que um projeto se atrapalhe que ele seja inviabilizado o que nós pretendemos é que o interesse público esteja à frente das discussões o interesse da população possa ser resguardado e disso a Assembleia Legislativa não abre mão portanto solicitamos as informações para que com brevidade quem sabe na próxima sexta-feira ou no início da próxima semana possamos aqui mais uma vez nos reunir aí diante de um estudo técnico não somente de afirmações de um lado ou de outro mas de um estudo técnico realizado pela casa realizado com o apoio das prefeituras e aí sim podermos definitivamente caminhar na solução deste problema que vai trazer solução para a região metropolitana mas que se for de forma errônea de forma errônea encaminhado vai trazer é dor de cabeça a mineira e o mineiro e isso é a última coisa que nós pretendemos quero agradecer muito a presença de todas de todos dizer que a Assembleia mais uma vez está vigilante na sua missão de fiscalizar fiscalizar as ações do executivo para que os serviços públicos possam ser entregues com qualidade e a população esta presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião especial de segunda-feira dia 29 às 20 horas destinada a homenagear os trabalhadores da saúde pela atuação no combate à pandemia de covid-19 levanta-se a reunião nós acompanhamos a